Música Alô, alô pra vocês! Começam agora as emoções de mais um jogaço do Novo Basquete Brasil, temporada 22-23. Esse jogo é apresentado pela Sportsbet.io. É o início do segundo turno para Brasília Basquete e Fortaleza Basquete Cearense. O Brasília, os donos da casa, são o décimo colocado na competição. Tem 16 jogos, 6 vitórias e 10 derrotas. Aproveitamento de 37,5%. Novo lado, o Fortaleza Basquete Cearense, o Carca Lion, que é o décimo quarto colocado com 16 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Duelo importante na parte de baixo da tabela. Eu vou contar pra vocês o Otávio Augusto. Com ele, o Otávio Lima, do lado. O Cervo, meu craque, como que você tá? Muito boa noite pra você. Sua expectativa pra esse jogo? Boa noite, Otávio. Boa noite, amante do basquetebol. Como é bom começar a semana já com o NBB, pegando fogo. Jogão de bola, né? São várias as narrativas dentro do próprio campeonato. E hoje é uma briga, ali pela classificação. Hoje, o Brasília ocupa a décima posição e o Fortaleza tá num bom momento. Vem de duas vitórias, tá almejando estar entre os 12 classificados. Time jovem, de um lado, né? O Brasília é comandado aí pelo Delé Barbosa, um estrategista, já foi melhor treinador do ano. Vamos ver como é que essa equipe joga hoje em casa. E do outro lado, o Fortaleza, treinado pelo Espiga, um treinador que tá tendo sua oportunidade como técnico, né? Foi muitos anos assistente do Alberto Bial, agora comandando essa equipe de Fortaleza, alternando bons e maus momentos, né? Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse jogo. Com certeza. Também com a gente, Rodrigo Miranda, hoje repórter dessa partida. Vou dar uma boa noite pra ele também, passar a bola pra ele. No certo, Rodrigo, vamos setar as suas primeiras informações pra esse jogo. Boa noite, Otávio. Boa noite, Gustavinho. Boa noite a todos que acompanham a nossa transmissão pra mais essa partida aqui, a Nuginásio Nilson, né? Um dos grandes palcos do basquete brasileiro. E o Brasília vem de uma sequência de quatro jogos aqui na capital do país. Vai ter esses quatro jogos em casa, né? Já jogou dois, venceu quatro, mas a última partida acabou sendo derrotada pra equipe do Corinthians. E tenta essa recuperação contra o Fortaleza. Fortaleza que vai contar com reforço pra essa partida, viu? Chegou hoje mesmo dos Estados Unidos, veio direto da Virgínia pra cá. Nem conheceu o Fortaleza ainda e já vai entrar em quadro. É o CJ Williams, americano, que veio da Liga de Luxemburgo. Vai fazer a estreia hoje. Por outro lado, o Fortaleza já tem um desfalque também. O jogador Felipe deve estar acompanhando a transmissão porque ele estava no hotel com a equipe, vinha pro jogo, passou mal. E foi afastado dessa partida, vai acompanhar do hotel o jogo. E por outro lado, o Brasília segue sem o Arthur, um dos principais destaques da equipe por conta de lesão. Ainda não estreou nesse ano. Ao longo dessa partida, a gente volta com mais informações. Tá certo. Obrigado, Rodrigo Miranda. Portanto, chegada de Williams, norte-americano. É, que assistiu o jogo do banco hoje, né? Não sei se será utilizado pelo fato do Espiga. Mas tá aí o novo nome pra ajudar o time do Fortaleza Basquete Cearense. Tem a ausência do Felipe Mota. Do outro lado, como tem visto também o Rodrigo, né? As ausências de Arthur, de Gui Bento, né? E vão desfocando por muito tempo já a equipe de Brasília. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação do novo Basquete Brasil, temporada 22-23. É o início do segundo turno. Segue o Franca como o líder da competição, com 17 jogos, 17 vitórias. Quem vai bater o Franca, eu gostaria. Querido de Flamengo, São Paulo, Futebol Clube, 1, 2, 3, Minas, Corinthians, Pinheiros, Paulistano e Bauru. Por coincidência, essa é a configuração também dos classificados da Copa Super 8, né? Franca enfrentando o Bauru, né? O primeiro contra o sétimo, o segundo contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Vão ser esses mesmos os confrontos da Copa Super 8, que vem por aí, né? Dia 21 vem a Copa Super 8. E já estão definidos os oito participantes da competição. Mas claro que essa tabela ainda pode mudar, né? Falando em play-offs, Unifaciza seguindo aí na nona colocação, depois Brasília, que você disse, jogou hoje. São José, Caxias do Sul, fechando o top 12 do NBB 2022-2023. Quem vai bater o Franca, hein, Gustavinho? É, tá complicado, né? O Franca, mais uma vez, chegando ao Super 8 invicto, né? Na temporada passada também. Ninguém conseguiu bater eles ao final do primeiro turno. E esse ano, mais uma vez. Então, parabéns ao Elinho, parabéns a toda a equipe, né? A diretoria, que teve a opção de manter a base do seu elenco, né? Praticamente todos os jogadores foram renovados. Só o Adiel, que saiu, foi para o Paulistano e também para ter mais espaço, né? Para buscar mais protagonismo. E a gente viu ali, né? Duas vitórias separando, né? Essas duas equipes. Brasília tem seis vitórias e Fortaleza tem quatro. Então, assim, um jogo-chave, né? Para o Fortaleza voltar a se aproximar aí da zona de classificação. Com certeza. Se viu aí na sua tela, o Williams, o CJ Williams, que já está no trabalho de aquecimento. Do outro lado também, a equipe de Brasília aí, no destaque para você, o Lessa. A gente vai ter a execução do Hino Nacional Brasileiro na Arena Nilson Nelson. E aí E aí E aí Amém. 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 que tem o grupo na mão, já tinha levado, depois de uma temporada muito boa pelo Pato, levou vários jogadores que se destacaram para essa equipe de Brasília. É o caso do Gemadinha, é o caso do Paulinho Schoer, é o caso também do Matheus Leal. Então já tem uma certa dinâmica estruturada na equipe. Mas o Fischer é um cara que era o organizador dessa equipe, era a cabeça pensante desse time. Ele vai para o Flamengo, é uma boa escolha da diretoria do Flamengo, para encorpar ainda mais essa forte equipe do Flamengo. E o Brasília agora vai ter que se remanejar, é claro que tem boas peças para isso. Já vimos no último jogo, o Gemadinha sendo destaque, apesar da derrota contra o Corinthians, 26 pontos e 6 assistências. O Lessa, que depois de uma temporada incrível em Mogi, vinha fazendo bons números, vai ter mais protagonismo. Foram um double-double para ele, 13 pontos e 11 assistências. Então é um time preparado e pode sim render um pouquinho mais, mesmo com a saída do Fischer. É isso aí, é o Brasília, o projeto de 2018 carrega um sinal muito importante, o nome de Brasília, para o nosso basquete bom. Rodrigo me chamou, pode falar, Rodrigo. Estamos aqui com os técnicos das duas equipes, e aí vou falar primeiro com o comandante, o Dedé Barbosa está aqui com a gente, Dedé. Segundo turno iniciando, em casa. Qual a expectativa aí para essa partida também, para buscar a vaga no playoff aí, ao fim do segundo? Boa tarde, boa noite a todos, é mais um confronto direto. Está começando aí o segundo turno, temos aí mais 16 partidas, nove dentro de casa, a gente tem que fazer para merecer a vitória. Vamos ver se hoje a gente sai com mais uma vitória. Perfeito, esse é o técnico do Brasília. Também chamar aqui, pedir aqui para essa prova para o lado aqui, Flávio. Flávio Espiga, técnico da equipe do basquete cearense. No primeiro turno, acabou perdendo o jogo lá para o Brasília, mas vem de duas vitórias seguidas, um novo momento fortalece no campeonato também. Verdade, exatamente isso. Primeiro, boa noite a todos, né? Exatamente isso, a gente, no início do campeonato, a gente ainda não tinha todos os jogadores à disposição, pouco tempo de treino. Acredito que agora a gente está melhor, como o Brasília também está melhor. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e espero que o pessoal goste. Perfeito. Esse foi o técnico do Fortaleza, a gente volta com vocês aí para acompanhar esse jogão de bola que acontece aqui. Valeu, Rodrigo Miranda, conversando, portanto, com o Dedé Barbosa e com o Flávio Espiga. Gente, vocês já conhecem o Território NBB? É o podcast, sempre quando tem jogo, o Novo Basquete Brasil tem Território NBB, o podcast que é conduzido pelo nosso parceiro Bruno Lohans, que manda super bem. Você que está aí com dificuldade ainda para saber como que faz para dar Green, o Novo Basquete Brasil, dá uma passadinha lá, vem da Green nos seus palpites com o Território NBB. Você que está vendo aí na televisão pode apontar o seu celular para esse QR Code que está na sua tela, ou então acessar o link que a gente vai deixar aqui no chat para você conhecer o Território NBB, nosso podcast do Basquete Nacional, que está demais. Um grande abraço para Bruno Lohans, que manda muito no Território NBB, sabe tudo de basquete. É o mago dos palpites, já esteve por muitos anos ali à frente do NBB, comandando as apostas, sabe muito bem de basquete, e é legal você acompanhar o Território NBB porque você fica por dentro das rodadas anteriores, então te auxilia ali na hora de dar Green ali nos palpites do SportsBet.io. É isso aí, para ficar por dentro das rodadas, para ganhar um dinheirinho, para ouvir a voz doce de Bruno Lohans também. Um cara que sabe muito de basquete, o pessoal está aqui, o nosso estagiário sempre está ligadinho com a gente aqui, ou estagiário, não sei se você é estagiário ou estagiário, estagiário. Vem para o Território, está aqui o link para você que está no chat, o Sr. Nortão, aqui torcendo pelo basquete cearense, o Márcio Paiva, também torcendo pelo Carcalaio, o Henrique, ainda só pelo nessa, é o destaque do Gustavinho, vai ter mais tronadorismo com a saída do Fischer, que é um excelente armador, foi lá jogar no Flamengo. Também com a gente aqui, Kielce Silva, espero estar falando certo seu nome, um grande abraço. jogando numa boa, torcendo pelo Brasília, valeu, hein? Estamos juntos aqui, o pessoal super participando, mandando aquela mensagem positiva para o início de partida, para o início de partida, é o estágio, estamos juntos, estagiário, é nóis, valeu. Daqui a pouco para vocês a gente confirma os quintetos iniciais de BRB Brasília, contra a Fortaleza Basquete Cearense, é um jogaço na tela do seu canal, do NBB, no YouTube, está rolando o Paulistano e Franca, por enquanto, vitória dos mandantes, vitória parcial do Paulistano, 20 a 15, final de primeiro quarto por lá, a gente vai atualizando vocês também, desse jogo importante, para a tabela do novo Basquete Brasil. Daqui a pouquinho também a bola sobe, para Brasília e Fortaleza Basquete Cearense, você na companhia de Otávio Augusto, aqui na Rando, ao meu lado, Gustavinho Lima, e no trabalho de reportagens, Rodrigo Miranda. É isso, é um jogaço que espera a gente, é o BRB Brasília, que mantém a base do jogo que fez no primeiro turno, venceu o Cacalaio fora de casa, tenta vencer agora em casa. A gente tem aí o tímido na arena, Nilson Nelson, que é linda, Gustavinho, uma arena toda revitalizada, uma cara, cara de arena de NBA mesmo. Incrível. Fala a verdade? Vamos falar a verdade. Incrível, esse placar no teco, durante o jogo, eles apagam as luzes ali, das arquibancadas, para dar um clima ali, mais intimista, e ressaltar o brilho da quadra, o brilho dos jogadores. É uma pegada meio Madison Square Garden, claro, guardadas as devidas proporções, mas é muito linda realmente essa arena, que tem história no NBB. Muita. O Brasília foi campeão aí, jogando nessa arena, tricampeão, o time de Brasília tem muita história no Campeonato Nacional. É isso, também foi campeão da Liga das Américas, que é a atual BCLA, que está pegando fogo, estamos torcendo pelos brasileiros na Champions League América. Será que temos já a escalação das duas equipes? A gente está vendo aí a apresentação da equipe do BRB Brasília, dos mandantes, tentando uma vitória, mais uma no campeonato, décimo colocado da competição, o time de Brasília. E aí o Arthur, né? O Arthur que não joga hoje, o rei Arthur, o rei de Brasília, não vai jogar hoje, não figura entre os jogadores disponíveis do técnico Dedé Barbossa. E do outro lado, Fortaleza Basquete Cearense, já daqui a pouquinho atualiza para vocês os quintetos iniciais, tanto de Brasília, quanto de Fortaleza Basquete Cearense. Já temos já? Vamos então para as escalações das duas equipes, começando com o Henrique Mandante. O Brasília, que tem o Lessa levando a bola, camisa 32, dupla de alas com o Gemadinha, 35, o Gustavo Basílio tem a 10, dupla de pivôs, o Schoer com a 14, e o Leal com a 2. O técnico é o Dedé Barbosa, assim ele escala a sua equipe, a equipe do BRB Brasília. Vamos dar uma olhada também no time do Flávio Espiga. Fortaleza Basquete Cearense tem Mateuzinho levando a bola, camisa 2, dupla de alas com o McLaren, e Patrício Pinheiro, 22 e 33. Dupla de pivôs, o Thiago com a 13, e o Ronald com a 6, a 12. Está aí a equipe do Carcalaio no Fortaleza Basquete Cearense. Trio de arbitragem. Hoje os donos da Pito estão aí na sua tela, o Cristiano Jesus Maranho, árbitro internacional do Paraná, Gregório Aguiar Lelis. Ele é árbitro de Minas Gerais e o João Pedro Boni de Sá, no Espírito Santo. Operador de Instante Replay é o Luan Alves Faria e Silva. Portanto, para vocês, confirmadas as equipes, aí o Bial, hein? Alberto, Alberto Bial. Alberto Bial. Sabe tudo de basquete e de poesia também, né? Como fala bem o Bial. É, o Bialzão é um romântico, né? Tanto no esporte, como também fora de quadra. É um cara que tem... Põe muito coração em tudo que faz aí. Está há anos à frente do projeto do Basquete Cearense, né? Agora virando o Fortaleza desde a temporada passada. E dedicando aí, né? Muito amor. De vez em quando faz uns discursos muito emblemáticos, né? Motivacionais. Muito motivacionais ali, né? Na beira da quadra, para os jogadores. Eu adoro. É um cara muito especial. E tem uma parceria muito fechada ali com o Espiga, né? Que foi seu assistente durante muitos anos. Esse ano, o Bial virou coordenador da equipe e o Espiga assume ali as pranchetas definitivamente. É isso. Está no sangue da família Bial, né? Basquete, poesia, palavras, livros, literatura, tem tudo aí. Essa família Bial sabe muito de basquete, né? Sabe muito de basquete. Vamos nessa! É um jogaço na Arena, Nilson Nelson, para vocês. Ó, segue o nosso canal aqui. Se inscreva no nosso canal, tá? Queremos bater os 121 mil inscritos. Quem sabe nessa transmissão por que não? Já estamos aqui com 700 pessoas na audiência. Bora compartilhar com todo mundo, tá, gente? Vamos compartilhar com todo mundo, para quem não conhece ainda o Novo Basquete Brasil, conhecer, passar a conhecer o nosso canal também. Aqui a gente tem essas transmissões gratuitas para vocês. Então, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. A gente agradece e muito. Vamos para o Pula 2. A bola vai subir para Brasília Basquete e Fortaleza Basquete Cearense. Está no alto. Começam as emoções de Brasília e Fortaleza. É o Carca Lion contra o Spook. Para vocês na tela do canal do NBB, no e-plug, primeira posta de bola do Brasília e ataca no canto direito da sua tela com seu uniforme azul, com detalheza em azul claro, seu escuro com detalhe em azul claro. Aí o Gemadinha para o Leal. Solta o passe para fora. Vem bola de 3 do Schoer para inaugurar o marcador com a bola tripla. Aí o Paulo Schoer. O Carca Lion tem o seu uniforme predominantemente branco com detalhezinha azul e vermelho, tricolor de Fortaleza. Leva as cores do Fortaleza do futebol. Aí o Mateuzinho na primeira tentativa dele ficou no aro. Vem atacar na equipe do Brasília. Gemadinha. Parou, hesitou, olhou para a cesta, solta o passe no Leal, começa tudo no cabeça 35. Bate de canhota, na cabeça do garrafão, flutuante, bolaça. Gemadinha, começa bem o Brasília, são dois ataques, 5 pontos a zero. que bela bola ali do Gemada, usando bem o corta-luz, tendo paciência e jogando um floater de longe, de muito longe, com muita categoria. Aí o McLaren. Acabou andando com a bola, excelente bloqueio, boa defesa do Brasília Basquete. É, uma boa defesa do Gemadinha ali, segurando a batida para dentro, o ímpeto do McLaren, que é o cestinho do NBB, é um cara muito pontuador, tem que estar de olho realmente. Vem o Brasília, nessa, Gemadinha, recebe o Gustavo Basílio, pede bola no Schoer, vai batendo bola aqui, o Gustavo vem de 3, Gustavo Basílio não cai, rebote do Ronald, chama para jogar o Mateuzinho, conquistou espaço, e agora é titular na equipe do Fortaleza, Ronald, na jogada individual, na força. Lá dentro ele apronta os dois primeiros pontos, o Carca Lion, 5x2. Possivelmente ninguém conhece tão bem essa quadra quanto o Ronald. Foram 10 temporadas jogando para o Brasília, agora vestindo a camisa do Basquete Cearense, fazendo uma excelente temporada, quase uma média de double-double para ele, mais de 10 pontos, quase 9 rebotes por jogo, e aí já começa bem, próximo à sexta, como é só característica. Um abraço para a galera que está participando aqui, o Bubu Games, está aqui com a gente, o Matheus Chas Records. Valeu pessoal pela participação, Gemadinha, espera a movimentação do Lessa, está longe da sexta, vai lá dentro, hesitou, soltou o passe, Shoyer, engatilha o arremesso, distribui, chega no Leal, vem na força, Leal, e aí a boa defesa do Ronald, que já puxa o contra-ataque para a equipe do Fortaleza, basquete cearense, McLanahan, lá embaixo, tocaço, Paulo Shoyer, em cima do gringo, vamos ver de novo? Tem tempo de bola, o Gemadinha passa na frente, ele gruda na tabela, tem suco de laranja em Brasília, e o Brasília está com a posse de bola, o começo de jogo eletrizante, aqui na super transmissão, com a sportsnet.io, acabou escapulindo a bola do Shoyer, começa tudo no Fortaleza, basquete cearense a bola, aí o Matheusinho, lá embaixo, com o Ronald, consegue salvar, chega no Thiago, começa tudo, aí o Dexter McLanahan, é o cestinha da competição, Matheusinho, engatilha o arremesso, acha o passe do outro lado, está sozinho o Thiago, para três, foi o Pocu Pinheiro, Patrício Pinheiro, bola de três, inaugura no perímetro, a bola tripla, o Fortaleza, basquete cearense, tudo igual, cinco a cinco, aí o Lessa, vem para a resposta imediata, a bola dele não cai, ainda briga pelo rebote, o Shoyer, acabou sobrando com o Matheusinho, que pede paciência para a sua equipe. Já deu para ver que a equipe está dando uma apagada, no arremesso do Matheusinho ali, apostando no seu arremesso, ele que vem fazendo uma excelente temporada, mas no quesito bola de três, ele está muito abaixo, só 13% no aproveitamento, então a equipe de Brasília resolveu dar uma experimentada, e largaram ele duas vezes na linha de três, precisa ter confiança nesse arremesso, o Matheusinho, faz muitas coisas boas nesse campeonato, tem médias de 12,8 pontos, 5,1 assistências, quatro rebotes, 1,5 recuperadas, então é um cara muito agressivo, que tem que ter confiança nesse arremesso de três também. Aqui com a gente a Valentina Chu, eu acho que é assim que fala, Valentina, mandando aqui um abraço para o Gustavinho, para ele mandar um oi para a mãe dele, a Rose, a Valentina e a Rose, a Valentina e a Rose estão em todas as transmissões, apaixonadas pelo basquete lá no sul do país, coisa linda, beijo Valentina, beijo Rose. É isso, teve uma condução do Patrício Pinheiro, vamos ver de novo, o jogo está parado, o posse de bola volta para a equipe do Brasília Basquete, também com a gente aqui o Adilson Helmer Filho, um abraço, acompanhando aqui com a gente sempre, valeu Adilson, obrigado ao Greg, Saraiva, estamos juntos, boa noite, galera, se embora chega, já com o dedão no like, aí o Gustavo Basílio, para a Shoya, gemadinha, olhou para a cesta, vem para o arremesso de dois, não cai, ainda fica com rebote de ataque, a equipe do Brasília, com o Lessa de três, no aro, pega o próprio rebote, o Lessa vai lá dentro, dá a volta na cesta, aí acabou escapulindo a bola dele, deu de graça a laranjinha para a equipe do Fortaleza Basquete-Cearense, começo de jogo bom, hein Gustavinho? Começo bom, as duas equipes ainda tentando entender qual que é a estratégia defensiva, ainda alternando boas e más escolhas, como foi o caso do Lessa, o Lessa que é um ótimo jogador, puxa o ritmo da equipe, um cara muito intenso, principalmente defensivamente, a gente pode observar que ele está marcando ali o McLaren, para tentar diminuir a pontuação aí do sextinho do campeonato. Tentativa do Fortaleza, não caiu na cesta, vem contra-ataque veloz, do Leal, ainda briga por ela, o Schoer, bola é do Brasília. Aí o Leal, que está fazendo uma grande temporada pela equipe de Brasília, foi escolhido a dentro, pelo Dedé Barbosa, trabalhou com ele lá no Pato Basquete, estava duas temporadas no Pato Basquete, mas ele é de Fortaleza, ele é do Ceará, na verdade, ele é da cidade de Crato, então passou cinco temporadas com a camisa do Fortaleza Basquete Cearense, o Leal, que é jovem, tem apenas 26 anos, mas já tem uma história boa aí no nosso basquete, é o segundo maior cestinho da equipe do Brasília, com média de quase 13 pontos por partida, o Leal. O Leal está bem demais essa temporada, e é muito legal isso, se a gente tem o Ronald, que é de Brasília, oi, que bolão, segunda dele. Da esquina, Paulo Schoer. Segunda dele no jogo, se a gente tem o Ronald, que trocou de time, o Leal também faz a mesma coisa, o cara que é de Fortaleza agora, estando em Brasília, então é muito legal esse vai e vem no basquete. Você jogou a jogar com o Leal? Joguei com o Leal. Ótimo. Novinho ele. Você também, no caso. Não, mas ele é novo. Você está com 28, né? Sim. O Leal é um cara ótimo no pick and roll, tem um ótimo time, foi muito bem, muito bom, uma boa sintonia eu tinha com ele ali na jogada de dupla, nessa temporada 2017, 2018, se não me engano. A gente jogou lá pelo basquete cearense, é um cara muito gente fina também. E tem toco nele agora ainda, o Matheusinho, subiu para fazer o toco no Leal. Quando a gente elogia muito acontece umas 10. Vamos ver, de novo, o Leal chegava, o Matheusinho chegou aqui, não, cai fora do meu pântano. Disse o Matheusinho, pode concluí-lo, está vivo. Exatamente, o Leal é um cara muito bom de grupo, legal ver essa evolução dele, esse ano, fazendo bons números aí pelo Brasil. Lessa, Gemadinha, na habilidade, chama para dançar o McLanahan, solta o passe no Lessa de 3. Mais uma boa do Brasília, já a terceira bola de 3 que cai para a equipe, a capital federal, 11 a 5. O jogo está bom. Olha o Gemadinha, olha a distância que ele está dando do Matheusinho. Apagando o chute para o Matheusinho, ele vai lá dentro, parou, arremessou, de 2, ficou no aro, deu certo dessa vez, a tática da equipe do Brasília, quem leva a bola é o Gemadinha. Olhou para a sexta, vem para o tiro de 3, Gemadinha, ficou no aro, rebote do Ronald. Falta no 4 e 10 para o final do primeiro período. Aí o Matheusinho, tenta o passe, acabou não olhando direito ali, a jogada, o Ronald passou reto a bola do Matheusinho, que vai deixar a quadra aí, o camisa 2. O Matheusinho. Mas ótima defesa do Leal, que antecipou a leitura de jogo ali do Matheusinho, que jogaria uma ponte aérea, ele conseguiu entender bem, e aí deu um bump ali, deu uma trombada no Ronald, evitando a conexão. Rodrigo me chamou, pode falar, Rodrigo. E é interessante nesse início de jogo, ver a reação do Spiga, muito agitado com a equipe, principalmente com os erros aí, no ataque da equipe, mas também do outro lado, o Dedé Barbosa bastante agitado, e a torcida vai no ritmo dos dois técnicos também. Tá aí, o público tá chegando, eu tô ouvindo um barulhinho aí, um pouquinho melhor da torcida, Sarina realmente é linda, vem bola de 3 do Brasília, no ar, obriga pelo rebote, o Schoer fica com o Fortaleza, mas tem uma falta marcada, além da disputa de rebote, falta do Schoer. Um abraço aqui pra galera que tá participando, ó, o Geriu, é isso? Vamos ver aqui o Bills, também com a gente, Vinícius Alves, o Diego Ferreira, o Thiago, torcendo pelo Fortaleza Basquete Cearense, muita gente participando, 11x5, gosto de bola com o Fortaleza, fez o check-in, o Swalisson e o Davi Rosseto, vem bola de muito longe, de 3, rebote é do Ronald, é o dono do Garrafão, na Clamahan, começa com o Davi, capitão dessa equipe do Fortaleza, tenta o passe lá embaixo com o Swalisson, acabou não chegando a bola, nele, teve falta marcada, falta do Swalisson, em cima do Gustavo Basílio. Olha que boa a briga do Gustavo Basílio, ali no poste baixo, né, o Swalisson tentou tomar a frente dele, ali, pra jogar próximo à sexta, e ele vendeu caro, aí essa posse de bola, né, se jogou na bola, é muito importante essa disposição, né, o Gugu Basílio, que é um jogador, que é conhecido por essa raça, né, conhecido por essa garra, se atirou na bola ali, e aí conseguiu recuperar, posse de bola pro Brasília. Vem Brasília no ataque, 11x5, pra equipe da capital, e tá 33x31, Paulistano e Franca. Finta o arremesso, vem bola de 2, do Gemadinha, no ar, o rebote do Swalisson. Chama para jogar o seu companheiro, Davi Rosseto, passa a linha aqui, divide a quadra, aí tem mais uma vez, a marcação em quadra, tá parado o jogo. O Morante ficou no chão, ficou sentindo aí o camisa meia dúzia, vamos ver de novo, ó. Foi na trombada ali com o Leal. Aí é duelo de gigantes, né, duelo de titãs ali embaixo, vai pegar fogo esse duelo. Super transmissão pra vocês, da sportsbet.io, aqui do Novo Basquete Brasil. Duelo de décimo colocado contra décimo quarto. Os dois buscando, nesse confronto direto, uma posição melhor na tabela de classificação. Classificam os 12 primeiros, primeiro jogo do segundo turno da competição. Tem posição do Lessa, e chama para jogar o Leal. Espera seus armadores, aí recebe o Gemadinha. Rebateu bola, sai do corta-luz. Do outro lado, Gemadinha com habilidade. Olhou o passe, grande passe embaixo, tem falta marcada no Guu Basílio. Volta no camisa 10. Comemora, vamos ver de novo, a jogada foi excelente do Gemadinha. E aí chegou atrasado o Patrício Pinheiro. Ótimo corte, ótimo corte sem bola do Guu Basílio. Olho no olho ali com o Gemadinha. O Guu Basílio recebe o passe, e aí ele olha para o Gemadinha, depois de ter tomado a falta, e fala um pouquinho antes, para o passe ter entrado um pouquinho antes, ele teria conseguido finalizar ali, sem a defesa ter chegado. O Basílio, que é de São Paulo, capital, tem 1,92m, passou pelo São José, Pinheiros, Vasco da Gama, Bauru, parto basquete, voltou para o Pinheiros na última temporada, e aí faz duas temporadas seguidas com a camisa do Brasília Basquete. Está parado o jogo, anotou o voce livre. O jogo está bom, 13 a 5. Pode falar, Rodrigo. E o... ratificando, né, o que o Gustavinho tanto falou aí do técnico Dede Barbosa, de ter o elenco na mão, é impressionante que o Brasiliano nessa partida não conta com o Arthur, o Douglas Santos, e também o Gui Bento, o Gui Bento que fez uma cirurgia, inclusive, de LCA no joelho, há cerca de duas semanas, e os três estão aqui no ginásio, e são os mais efusivos no banco ali, comandando a equipe, orientando os jogadores, os colegas, então, um elenco muito fechado e com muita liderança também aqui. É isso, é importante, né, se não podem jogar em quadra, também contribuem fora da quadra, né, Gustavinho? É muito legal esse olhar aí que o Rodrigo trouxe, porque o time tem que estar unido, é importante os jogadores participarem, se manterem conectados com a equipe, não é fácil passar por esse período lesionado, desejo aqui já uma pronta recuperação para o Gui Bento, um jogador jovem, potencial atlético incrível, atuei com o Gui Bento também no Corinthians, é um cara que dá umas dunks impressionantes, já foi campeão no campeonato de engerada, um cara espetacular, também o Arthur aí, que na última temporada completou mais de 5 mil pontos anotados, então, incrível aí os números do Arthur, né, e também o Douglas Santos, o Douglas Grinhas, que eu também atuei junto, jogando no Corinthians, é um cara muito voluntarioso, muito legal eles estarem aí na beira da quadra torcendo pela equipe de Brasília. A torcida aí de Brasília, a torcida ali, o rapaz do futebol, a torcida uniformizada de Brasília, vem Davi Rosseto, vai deixar sozinho ele, Mr. Longley, Davi Rosseto, anota 3 pontos mais, Fortaleza Basquete Cearense, bola boa, bola importante. Bela bola do Davi, o Davi tem que ter confiança nessa bola, eles estão pagando para o Mateuzinho, mantiveram a estratégia com o Davi, mas o Davi é um cara que tem esse potencial de fogo, ele não vem arremessando muito nessa temporada, mas tem que ter respeito pelo Davi. O Davi tem quase 3 mil pontos no NBB, é um cara que já foi campeão do NBB pelo Flamengo na temporada 18-19, é um armador de um gabarito alto, ele tem 375 bolas, 376 bolas de 3 com essa convertida agora, com mais de 33% de aproveitamento, então tem que tacar mesmo, largou livre, ele tem que confiar nesse arremesso. Aí na linha, o Luiz Fernando Lopes Seco, também conhecido como Gemadinha, 25 anos de Limeira, São Paulo, ele foi o jogador com maior evolução, eleito em 2021, 2022, na última temporada, jogador que mais evoluiu, o Gemadinha, fez uma grande temporada, deixou aquele papo basquete do Dede Barbosa, que foi pra história, né? Aí o McLane, ele tá lá embaixo, tem falta marcada, falta do Leal, ficou reclamando o McLane, com o Pedro, e do reverse, pra cima do Leal, o Leal chegou na falta, veio pra linha, o Camisa 22, o McLane. Boa leitura do McLane agora, batendo pro lado contrário de onde tava vindo o corta-luz, se aproveitou que o Leal é um ótimo defensor e queria passar junto, ganhando o bloqueio, aí ele faz o que? Corta pro lado contrário, consegue se enroscar ali, pega uma boa falta, erra o primeiro lance livre aí, que foi uma deficiência no basquete cearense, na última partida, chutando pra baixo de 50%. E o primeiro aí, a baia da torcida, Exter McLane, acertou o segundo norte-americano de Stockbridge, na Geórgia, Estados Unidos. Tava no basquetebol português, lá brilhou, fazia terimédio de 23 pontos no último campeonato de Portugal, e aí, o Espiga cresceu o olho pra cima dele, tem bola de 3, gemadinha! Mais uma do Brasília, 18 a 9. Aí não pode, a cobertura, a cobertura do jeito do Vô do Guzmão tava muito longe, deixar o gemado ali, lírico, pra gatilhar esse arremesso de 3, não pode, né? Então, tem que se aproximar um pouco mais, tem que estar mais conectado com o seu pivô e fazer o gemadinho improvisar, bater pra dentro, tomar escolha mais difícil. primeira disputa pela bola, a posse é fundo bola pra equipe do Fortaleza Basquete Cearense. Vai igual o Soares não chega nela, chega nele. Feito o arremesso, vem pra bola de 3, bolaça! Dexter McLanehan! Aparece a bola tripla do gringo, que grandeza ele que cai dessa noite. Pilarinho enquadra também o camisão. Jovem, armador do BRB Brasília, ficou no chão, Leal, bate bola, Gustavo Basílio. Feita a marcação, para arremessa, na média de distância, com a classe, Gustavo Basílio. Vai jogar muita bola, tem muita classe do Gustavo Basílio. 20 a 12, menos de um minuto pra acabar o primeiro período de jogo. Aí o Dexter, no primeiro passe, acha um pouco o Pinheiro. Davi Vosseto, deram o Cortaluz, com o Argentino, o Pinheiro. Aí o Dexter McLanehan, recebe lá embaixo, o Guzmão, bolaça! Jogada, jogada com o Fortaleza, um trechador, quase, com o informômetro, 20 a 14. Passava o Basílio, a marcação é alta do Suáli, isso é em cima dele. Pede o Cortaluz do Leal, vem ajudar aqui o Camisão, 3 a 2, bate bola, segura, emprende ela. Vai lá dentro, Brasília no ataque, grande bola! Paulo Schoia! Como tem a grande velocidade do Schoia, né? Boa agressividade, boa agressividade do Paulo Schoia, agora pegando mão a mão ali do Gustavo, conseguindo ser agressivo, pra cima do pivô, e finalizando bem ali, com a mão trocada, né? Lado esquerdo, mão direita. Olha o passe do McLaren, caminhão escapulindo, nas mãos do Guzmão. Tem pouquíssimo tempo pro final desse primeiro período. Uma boa leitura de novo do McLaren, já tinha dado certo no ataque anterior, ele que é um cara que produz muito ofensivamente, então ele atrai muito a defesa. No ataque anterior, ele já atrai a defesa do Leal, consegue achar o Guzmão, agora ele tentou novamente, levou azar aí na recepção de bola. Vai acabar o primeiro quarto, vem bola de três, o Guimarinho, não encontrou o aro final, de primeiro período, o BRB Brasília, os donos da casa, estão na frente, 22 a 14, contra o Fortaleza Basquete Cearense, na super transmissão, o NBB, com a sportsbet.io, e aí os números desse primeiro período, pra análise, que o nosso comentarista, já custa a turma, sabe tudo de basquete e de paternidade. Vai daí, papai. A gente pode observar que o Fortaleza está tendo uma dificuldade nos primeiros quartos, nas últimas partidas, no último confronto, eles fizeram só 11 pontos e hoje 14. Eles até estão com um bom aproveitamento ali nos arremessos. 40% é um aproveitamento ok, pra dois pontos, poderia ser mais, a ideia é jogar pra cima de 50%, nos três pontos, ótimo aproveitamento ali, a gente tá vendo, se três em cinco, os chances livres ainda é uma coisa a se melhorar, mas só bateram dois até agora. Mas um pouco, um volume de jogo mais baixo, a gente vê que a equipe do Brasília já arremessou muito mais bolas, a equipe do Brasília já tentou 19 arremessos contra 10 do Basquete Cearense. Isso se traduz no quê? Na boa defesa do Brasília e também nas bolas desperdiçadas. O Brasília perdeu só duas e um Basquete Cearense só oito. Então, nesse segundo e quarto, aí a ideia é que Fortaleza consiga cuidar um pouquinho melhor da sua bola pra aumentar o seu volume de jogo. Aí, a gente conferindo esse tocaço, hein? Esse tocaço foi incrível mesmo. Melhores momentos desse primeiro período. Quero mandar um abraço aqui pro Chará do Gustavinho. O Gustavinho de nove anos, ele é super fã do Gemadinha, tá torcendo pelo Brasília. Tamo junto, Gustavinho. Aquele abraço aqui bacana. Nove aninhos. Deve ser de basquete com o professor Raul Chambinho. Tô aqui, ó, pra ficar de olho no Vilarinho. Me avisa o fã do Vila aqui do Brasília. Quem vai aproveitar alguns minutinhos passa aí no Vila aqui. Então, é um rapaz muito jovem do Vilarinho. Ele tem apenas 18 anos na base do Brasília. Mas, eu tenho a força que você vê ele aí. Acabou o primeiro tempo no primeiro período. Ele tava na quadra, vai avocar ele. Vai ir acionar. Legal demais, né? O Beté Barbosa é um treinador que constantemente coloca os garotos mais jovens. A gente já falou aí que o Gemadinha e o Lessa vão ter mais minutos com a saída do Ricardo Fischer pro Flamengo. E o Gabriel Vilarinho, sem dúvida, também vai avocanhar alguns minutos. Bem, bola de três do Fortaleza na esqueleto. Se não cai no começo do segundo período. daquele jeito. Começa quente. 22 a 14. Almo Scheuer. Gemadinha. Chama a jogada. Espero cortar a luz. Chega. Vai lá dentro. Scheuer. Fique fez o check-in do Sommer. Que graça! Gemadinha é o nome dele! De frente do Fique. Brasília. A categoria do Gemadinha. Colocando... Ele fica tendo nas costas. Ali tem um excelente timing pra finalizar. O que é do Lava? Aí, o Dexer, McLaren. busca espaço. Tá na esquina. Bate bola. Grande defesa. Do Brasília. O Beller tava na marcação dele. A bola acabou saindo. A posse ainda do Fortaleza Basquete Cearense. E esse corte aí de corpo, né? A jogadaça do Gemadinha. Finge que vou, mas não vou. De 20 bolas do Gemadinha. Bem demais. Na partida, nove pontos pra ele. aqui o João Paulo com a gente. Matemática. O quê? Do Poeta. Tamo junto. Boa noite. Recebe baixo o Guzmão. Acabou pensando o ataque aqui do Carcalaio. Envolve a bola pro Fortaleza pro Brasília. Lamentando aí o Guzmão. Guzmão. Tava no outro time de Brasília que era o Cerrado na última temporada. Camisa 10 do Fortaleza. Tava no Cerrado. Verdão de Brasília. Briga na bola. Boa raça do Davi, hein? Do Davi Rosseto. Fica com ela o McLanahan. Marcação alta do Beller. Bate bola camisa 22. E o norte-americano olha pra sexta. Bola de 3 dele. Deu bem aro. Marcação era forte. Eu acredito que foi marcada uma falta ali no arremesso de 3 pontos. Vem pra 3 lancerios aí o McLanahan. Falta do Guzmão. Uma acabada ali o McLanahan. Mas é pontuador, né? Tem o faro de sexta. O Guzmão. O Guzmão. Foi tentar contestar o arremesso ali. O McLanahan acabou se enroscando no lance. 3 lancerios. O McLanahan como a gente já disse é o sextinho da competição com média de 20.9 pontos por partida. Ele é o segundo jogador que mais pontua de 2 pontos. Em média de 5.6 bolas de 2 pontos. Também por jogo fica apenas atrás do Juan de Tocum. No Cerrado Basquete o Juan tem 5.8. Com 2 vacilírios já o Dexter McLanahan. Tem o terceiro perfeito na linha. E aí a torcida do Fortaleza Basquete Cearense. Marcando presença na capital federal. Na capital federal a gente sabe tem muitos imigrantes nordestinos Ceará de toda parte do nordeste que vão para Brasília buscar melhorar o sol. Isso principalmente em algumas gerações atrás. Têm muitos nordestinos na capital federal. Estão marcando presença torcendo pelo Carcalaio com os torcedores de Fortaleza. E o Guzmão na bola de 2. Boa bola dele. 24 a 19. O jogo está pegado. O jogo está bom. Vilarinho na habilidade. Parou. Arreversou. Vilarinho no ar. O rebote grande. E o Guzmão que já pôde contra-ataque com o McLanahan. Tem ambulância. A bola está pegando fogo. O Soalisson dá uma acalmada nela mas teve falta. Falta do Guzmão em cima da camisa 14 do Soalisson Silva. O espeto que ativou. Pode falar, Rodrigo. E é. Esses dois últimos ataques da equipe do Carcalaio aí. Inflamou a torcida mesmo do Fortaleza como a gente mostrou nas imagens. Aí já puxaram gritos. Aqui abafaram até um pouco o surdo das arquibancadas da torcida do Brasília. Mas, por enquanto, Brasília levando a melhor. É isso aí. Marcando presença a torcida do Fortaleza. 24 a 19. McLanahan. Davi. Fim com arremesso. Engatilha. Vem para a bola de três. Mais uma dele. Davi Roseto para parar o jogo. É de tempo. Tem que ele que ganha. Até Barbosa. Que bolaça do Roseto, Gustavo. O Roseto é um jogador. Campeão do NBB. Tem que respeitar ele. É claro, é uma estratégia do Delé Barbosa. O Davi não vem arremessando muitas bolas de três nessa temporada. Arremessou. tinha arremessado trinta bolas e matado seis. Então não estava com um aproveitamento muito bom. Mas, é um jogador campeão do NBB. Tem que respeitar. E aí foi muito legal a comemoração do Spiga ali, do treinador, apontando para ele, demonstrando confiança aí no seu armador. E já está muitas temporadas vestindo a camisa do Basquete Cearense. São oito temporadas. Então é o líder dessa equipe. É o capitão do time. o cara mais identificado com o torcedor aí do Fortaleza Basquete Cearense. Essa é a torcida lá na Arena, Nilson Nelson. Quero reforçar para vocês aqui o promo-code especial da sportsbet.io quando você também olha as redes sociais do novo Basquete Brasil. De novo a bola do Davi e você. É a segunda dele, a segunda do Davi na noite. Dá para reforçar o promo-code? Faça já o seu primeiro depósito na sportsbet.io de 50 reais ou mais com o código NBV e ganha uma aposta grátis de 25 reais. Gente, vale muito a pena para você começar a dar green aqui com a gente na parceira do basquete a sportsbet.io É importante dar o recado? Cadastre-se já se você não tem sua conta na iO e faça o seu primeiro depósito com o promo-code NBV. E bora! É da bola do Messa. Bosta do marcador do Fortaleza Basquete Cearense devolve dois pontos de frente. Equipe do Brasília vem em bola de três do Gemadinha. Viajou. Alta, bola não caiu o rebote intensivo. É no Brasília que começa tudo com o Gemada. Sai da marcação, passa por baixo da cesta, tem que passe para o Schoyer acabou batendo no pé e tem fundo bola para a equipe do Brasília. O que dá para reparar é que sempre após os tempos sai coisa boa das preenchidas do Leigh Bardomar. É um treinador muito experiente, é um cara estrategista. A gente viu aqui o Flayner, que é um corta-luz nas costas do chutador, acabou sobrando o Lito e o Gemadinha. Não aproveitou o arremesso, mas foi uma boa jogada passada na preenchida pelo VB. e o Leal. Paciência, chega no Schoyer, no lance, vem Schoyer na bola do gols, balança, paciência, tranquilidade, foi construído o ataque à equipe da Capital Federal, nota uma boa bola média de dois pontos para o Paulo Schoyer. E o ataque do Schoyer, nos dá dez pontos para o Paulo Schoyer na partida. E aqui está perfeito, Davi e você, que está sabendo que o Gai, tem contra-ataque do Brasília. Está no Brasília, o Breca, tenta achar o melhor passe contra o Gemadinha, passa do Porta Luz, o Leal tem falta marcada, a falta do Matheus. O Thaliza encrencou no marcador, está fazendo oito a quatro nesse segundo período de partida, 26 a 22. É a nossa audiência só aumentando, hein, galera? Bora deixar o seu like, hein? 1.700 pessoas conosco já amassam o like, dá para você ajudar e a gente levar essa proteção para mais gente dentro do Bíblia. E esse é o nosso canal, tu sabe, das transmissões do Basquete Brasil. Então, ajude a gente do seu like é muito importante. Boa defesa do Porta Luz é o Basquete Cearense. Aí tem roubada de bola. Lessa, vai lá dentro, já está parado o jogo. Parado o jogo, a cesta do Lessa não valeu. Acabei fazendo na linha ali o Lessa, fez uma boa atitude defensiva o Lessa, mas acabou pegando a zaga e pisa na linha. Vamos pegar a bola. Fizou mesmo. Leva a bola o Davi Rosseto. 6 e 32 para o final do primeiro tempo do segundo período. 26 a 22, jogo pegado. Bela importante, o confronto direto da tabela do Ludo Basquete Brasil. Mais uma roubada de bola do Luiz Alvino e tem falta marcada. Falta anti-destotiva. O Leva Barbosa pediu a falta anti-destotiva e com razão a viagem se assinalou. Por quê? Ele estava indo sozinho não para a bandeja ao contato. Ele não tinha independência atrás nessa falta auto-assílio de ser captada anti-destotiva. Vai bater dois lances livres do Brasil e depois a posse de bola do Brasil. Vamos ver o que ali o Anelie vira, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Não, né? Fernando Começando vai pra leite nesses livros aí com a visa 10 com o Brasil. Um abraço aqui para o Cael 2.14 abraço para o Troia Basquete de Pentecoste tamo junto. Obrigado também ao Clemio Rosa de Lima que tá pegado o jogo com o Franca e o Augustano. Cael Henrique do Pera com a gente também. A cidade da Laranja Taon Limeira tamo junto um grande abraço para a Limeira o coach César de Oliveira Lessa e Davi um grande jogo um grande duelo hein? Vem pra linha o Gustavo Basílio acaba desconexando o primeiro lance livre o Gu Gu Basílio ainda tem o segundo lance livre e a posse de bola e fica com o Brasília 34 para o Palm Standard 31 segundo no equipe do Cési Franca reposição do Brasília com a Limeira morre o Basílio aí o Vitor tá muito e sai dele tá muito do Leal que enxeram essa bola vem o Margaritinha que bolaça o Vitor o Margaritinho do Leal 29 a 22 deixando muito repulso aí o Leal não é muito fácil fazer essa bola mas aí eu te coloquei aí nesse jogo de longe né do Leal o Margaritinho vai embaixo do Davi com o Guzmão a bola sai passar reto e volta a Limeira para a equipe de Cássio jogo tá bom jogo tá pegado 29 a 22 do Basílio Gemadinha com ela cantamos do Leal marcação do Mateuzinho vem para a bola tripla Gemadinha a bolaça embolou caprichosamente no ar uma duas vezes correu lá dentro abri 10 pontos de novo de vantagem a equipe de Brasília Davi Roseto resposta imediata na mesma medida bala tripla do Davi a terceira dele na noite o Batinho olha para a sexta tem mais uma será Schoyer de 3 não cai o rebote o Mateuzinho leva a bola puxa o ataque o Mateuzinho todo mundo pagando arremesso para ele Mateuzinho de 2 não cai ele briga pelo próprio rebote acaba não conseguindo a posse de novo com o Brasília aí falta a confiança Gustavo estão apostando nisso eles estão pagando o chute do Mateuzinho o Mateuzinho que é um cara muito rápido e aí é uma estratégia para forçar o arremesso que ele não está acostumado e também para inibir um pouco o corte dele porque ele é um cara muito rápido que cria muitos danos para a defesa para ele conseguir entrar dentro do Rafa então a defesa acaba se protegendo e diz ele pode fazer o que no armador nessa situação arremessar a bola de 3 com confiança ou não entrar nesse tipo de situação que chama outro tipo de jogada por exemplo o Davi acabou de matar uma bola ele pode procurar o Davi em você vem Mateuzinho tá aí bola de 3 do Mateuzinho para dar mais confiança para ele entre 2 a 28 pode ser que não tem estratégia até que ele não tem barbosa esse é do Leal nas costas para a sexta vem jogar no posto de baixo o grande defesa do Guzmão já chama o Mateuzinho para jogar vem de novo Mateuzinho de 3 não cai o lote do Neal nessa vez não caiu a bola do armador do Carca Lion 32 a 28 vai lá dentro do Leal nessa bola tripla do Alessa de 3 no caio do Svaleson contra-ataque o Mateuzinho espera deixa o ataque chegar vem jogado 5 contra 5 chama a cabeça pega a movimentação dos seus atletas recebe o Dexter o McClanahan vai lá dentro o McClanahan solta a bola foi feito briga pelo rebote tem rebote ofensivo está sozinho Mateuzinho vai continuar pagando já é a segunda bola dele de 3 32 a 31 bosta de novo o Fortaleza tem a consciência do Fortaleza e aí em crédito também para o Davi não poderia ter remessado essa bola mas num gesto altruísta passou a bola para o Mateuzinho para matar a segunda bola de 3 dele no jogo de novo de primeira vantagem para 1 comitinha a equipe do Fortaleza mas que é do Cearense Davi Gonceto no altura do jogo bate forte tem outra aí buscando espaço acha do outro lado o Mateuzinho na esquina de 3 bola do lado forte do Real o contra-ataque bom do Lessa gira na marcação uma, duas vezes chega o Mateuzinho o Leal recebe ela bate bola encontra lá atrás o Gemadinha vem para o Quarta Luz do outro lado Lessa passe extra está sozinho o Gustavo o Basílio não cai o rebote ofensivo é do Brasília vem bola de 3 o Gemadinha trabalhou bem a bola no ataque o Brasília a bola do Vasílio não caiu mas se pegou o rebote ofensivo o Gemadinha não perdoa na segunda chance vale ouro o rebote de ataque é um decisão mais valiosa do Vasquete do Almagre brigou na tábua o Scheuer soltou a bola para fora e o Gemadinha mata a sua terceira bola de 3 bola de 2 do Vasílio o Lisboa cai lança o Gemadinha puxa o contra-ataque esse é o Lessa vai lá dentro Lessa grande feed está grande jogada Guilherme Lessa bolaça essa alternância de ritmo e fingiu que ia brecar chegando na linha de 3 deu um famoso crossover essa finta trocando de mão e aí finalizou fácil na manegia a resposta do Dexter McLaren pelo meio na parada o jogo tem falta em cima do norte-americano vem para a linha de lances livres aí o Dexter avisa 22 que o Carca Lion Otávio com uma boa agressividade 7 pontos no jogo podendo chegar a 9 aí com os lances livres Rodrigo Miranda me chama pode falar Rodrigo e desde a saída do Fischer da equipe aqui do Brasília o Gemadinha virou o xodó da equipe hoje tem correspondido torcida vem toda vez que ele pega na bola o ginásio em plana ginásio que vem aumentando aí o público não para de chegar aqui aqui para acompanhar essa partida e o surdo aí vai fazendo parte da transmissão também acabou errando o primeiro lance livre o Dexter McLaren na delírio do público o torcida do Brasília que está chegando o pessoal está atrasado lá em Brasília é bom ter um basquete lá em Brasília para ter uma coisa boa aí nesses dias é verdade bola boa agora do Dexter McLaren alegrada né 37 a 32 jogaço que você confere aqui no nosso canal oficial do NBB no YouTube já deixa o seu like e a sua inscrição tem alguém agora gemadinha o xodó da torcida Guilherme Lessa de 3 não cai remote do Mateuzinho grande fita Mateuzinho o passo do outro lado chega no Dexter McLaren que assistência de gênio do Mateuzinho 40 a 34 Alan Vinícius Araújo Brito Bela que jogaço que jogaço estava esperando que jogaço de basquete eu estava vem com a gente porque vai ter emoção até o fim Mateuzinho está livre de novo vem de 3 Mateuzinho para o Ara dessa vez igual aqui do Bela contra-ataque do Gemadinha vem na bola atrás olha ele Gemadinha o xodó da torcida brasileense parado jogaço Gustavinho é isso bola de 3 atrás de bola de 3 Gemadinha muito quente na partida de hoje quarta bola de 3 18 pontos olha esse primeiro tempo como ressaltou o Rodrigo o xodó da torcida com razão foi o jogador que mais evoluiu na temporada passada e esse ano repete boas médias 14,1 pontos para ele 3,2 assistências já matou com essas 4 43 bolas de 3 nesse ano é muito potencial de fogo para o Gemadinha um cara que pode jogar em mais de uma posição joga na posição 2 mas joga na posição 1 também eu costumo dizer que ele é o Benite do NBB é o cara que tem pontos nas mãos e tem uma ótima leitura de jogo mostrando hoje toda a sua capacidade de 18 pontos para ele Vitor Benite da seleção brasileira exato é o Mini Benite Mini Benite tá certo fala Rodrigo e é muito incrível essa atmosfera que a gente leva do ginásio para o pessoal que está em casa acompanhando a gente pelo YouTube porque quando essa bola caiu aqui arrepia porque torcida explodiu o técnico o espiga ali ficou até agitar já pediu o tempo também parou o jogo e é aquele jogão como você bem disse aí que todo mundo estava esperando está recebendo em casa todo mundo esse basquete Brasília contra o Ceará se você já gosta aqui da nossa transmissão imagina no ginásio no ginásio é outra coisa é outra parada legal demais o Rodrigo está com esse olhar para as torcidas isso é maravilhoso de um lado o torcedor de Brasília que se acostumou a ganhar e agora está tendo um time competitivo novamente esse ano com o Dedé Barbosa e do outro lado o torcedor do Leão o torcedor do Fortaleza que sempre comparece em peso também então legal demais esse duelo das arquibancadas um jogaço e essa bola de 3 do Gemadinha foi a oitava dele foi a oitava do Brasília no jogo oito bolas em 21 tentadas 38% de aproveitamento bom aproveitamento aí para a equipe do Leão veio o Fortaleza basquete cearense no ataque voltando pouquíssimo tempo para o final do segundo período bate-pola do Abilocito na meia partida o Armando camisa 5 recebe o Swalisson roteiro na marcação serve o Dexter McLaren tentativa contra o Swalisson no pick and roll com a defesa do Beller agora sem pressa leva ela o Gemadinha 43 a 34 vem Gemadinha vai gastar o tempo Gemadinha do outro lado passe extra no Guilherme Lessa de 3 não cai rebote do Fortaleza vem bola de longe do Davi não cai a bola dele também final de primeiro tempo 43 tem o BR de Brasília 34 Fortaleza basquete cearense não sai daqui não porque o nosso intervalo está recheado em análise de Gustavo Lima tem conteúdo para você ficar por dentro de tudo o que acontece no novo basquete Brasil várias entrevistas com os personagens desse primeiro tempo com Rodrigo Miranda é porque ele me chama para a gente passar a bola para ele entrevistar os caras aí quem chamou atenção nesse primeiro tempo de partida Brasília está na frente está sem um jogaço para o estano 44 branca 45 da capa quente falar para vocês vão passar a bola para o Rodrigo vai daí Rodrigo aí estamos com o destaque da partida aqui nesse primeiro tempo gemadinha a torcida está está indo com você com sua bola está caindo de 3 e é isso o clima para tentar manter esse placar no segundo tempo é boa noite o pessoal aqui a torcida é muito boa de Brasília eles acolhem a gente o tempo todo dentro da torcida organizada mas em relação ao jogo eu acredito que a gente veio minimizar o americano deles a gente está defendendo bem mas tem que controlar os erros no ataque senão o jogo podia estar mais aberto para a gente eu acho que é só minimizar esses erros que a gente consegue abrir mais um jogo e sair tranquilo com essa vitória em casa Perfeito, muito obrigado gemadinha vamos aqui falar também com o Mateuzinho dos destaques aqui da equipe do Carcará Mateuzinho jogo um pouco difícil né a bola sua ali acabou não caindo no final mas como reverter essa situação no segundo tempo boa noite a gente sabia que ia ser difícil o jogo agora temos que acordar na defesa nossa defesa está muito passiva eu acho que temos que pressionar mais a bola o que o Espiga falou também a gente entrou meio relaxado agora é mudar a postura para o segundo tempo agora Otávio é isso né um querendo melhorar o ataque outro querendo melhorar a defesa segundo tempo aí promete valeu Rodrigo tá aí o Nevado o Mateuzinho começando o ex-Nevado o Geradinha que agora o menininho aí fazendo a festa com a família programão aí pra Brasília essa vitória parcial por enquanto do Spook do Alienígena 43 a 34 os donos da casa o listano 46 franca 45 a galera já equipada ali nas festividades você vê a torcida do Fortaleza também lindas imagens pra vocês na Arena Nilson Nelson simbora galera tô aqui com os maiores maestros do novo basquete Brasil do St. Paul Lima você pode ver assistências passas bonitos essas coisas todas que você fazia novo pass coisa maravilhosa tem dia que eu fico vendo só esse tipo de highlight até uma hora da manhã eu pego a no sono eu faço a mesma coisa aí eu não pego no sono não eu vou até claro se deixar bora ver o top 10 assistências no mês de dezembro pra vocês aqui na super transmissão do Sportacad no novo basquete Brasil bem contribui no ataque como a gente tá vendo hoje é ele, Alex Bravo e primeiro ó que belo passe e Dimi ele e Cauê estão se entendendo empata o jogo com o Caxias do Sul foi bem no lance o Matias Dereck que passe do Dereck e a sexta do Arthur Elinho lindo passe para Tyrone que passe maravilhoso como é bonito de ver o Elinho jogar Adiel espera a movimentação do Crescenze a marcação é do Von Heiden Adiel lindo passe para a Dória olha aí o rebote nas mãos do Adiel faz ligação com Nate Bynes e o Bynes vem belo passo do Bynes hein que jogada essa sensacional que isso o Bynes entregou e falou receba aí o Gabriel foi lá dentro e aí já deu uma arrefecida na torcida e tudo mais boas defesas do São Paulo nesses últimos dois ataques que passe lindo passe e a sexta do São Paulo será que são Teletubbies mais ou menos isso aí olha aí o Adiel Nate Bynes pacificado que bola hein os pirata que é isso Andrezão Munford fica com rebote já 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 os números do Antônio são impressionantes bufa linda bola a Unifacisa não pontua Pinheiros vai lá pontua abre sete oitenta e sete Pinheiros oitenta Unifacisa de novo pra você o contra-ataque fatal da equipe do Pinheiros mais uma assistência pro Ruivo hein mais uma assistência pro Ruivo pro Jonas Bufar contatinho contatinho olha aí mais um contra-ataque quero ver hein Cauê deixou pra quem vem de trás toma mais dois pontos mais dois pontos pro Corinthians aí jogada agora do Cauê e pro Fortaleza por enquanto aquele negócio o ataque não funciona e a defesa deixa muito a desejar roubada de bola mais uma na conta do Fuzaro vem na bandeja do Bright sensacional hein se você quiser mais conteúdos como esse siga aqui o nosso canal tem muita coisa boa aqui no canal oficial do NBP no Youtube claro nas redes sociais do NBP está no Instagram também no Twitter além claro do nosso Tick Tock é isso tem muito conteúdo pra vocês conferir muito bem vamos falar desse primeiro tempo de Brasília 43 Fortaleza Basquete Cearense 24 aí a galera a torcida fazendo aquela festa bonita ainda do RB Nilson Nelson e aí os números do intervalo na análise de constatou a gente pode observar um volume muito maior de jogo da equipe de Brasília em relação ao Fortaleza somados as tentativas de 2, 3 pontos de lance livre Brasília já tentou 104 pontos e o Fortaleza só tentou 70 então tentou 34 pontos a mais quando você tem um volume muito maior de jogo aumentam as suas chances de ganhar o jogo por que acontece isso? Principalmente por dois motivos as bolas perdidas e os rebotes então as bolas perdidas os rebotes estão parecidos mas na segunda chance o Brasília é melhor são 7 rebotes de ataque para o Brasília contra 2 rebotes do Fortaleza então 5 chances a mais de arremesso e aí as bolas perdidas que aí é muito maior o Fortaleza já perdeu 13 bolas enquanto o Brasília perdeu só 6 então é uma coisa para se melhorar mesmo esses erros o Brasília está forçando um pouquinho os arremessos de 3 da equipe do Basquete que não tem uma característica que não tem uma característica muito de chutar muitas bolas mas o Basquete Cearense está tendo um bom aproveitamento então é continuar chutando essas bolas de 3 e errar um pouquinho menos evitar as bolas perdidas trocar a bola perdida por um arremesso de 3 que isso foi o caso a certa análise de Gustavinho Lima portanto 43 a 34 registrado para o Gemadinha era 18 pontos para ele já são 2 rebotes também com camisa 35 além de 2 assistências pode falar Rodrigo só uma curiosidade para destacar o que você já vem falando na transmissão tanto o Gustavinho quanto você que na evolução do Gemadinha na rodada passada na derrota contra o Corinthians ele estabeleceu o recorde dele de pontos em uma partida do NBB e está a apenas 9 pontos de bater esse recorde pessoal dele já na partida seguinte aqui contra o Fortaleza devido a evolução do Gemadinha portanto 9 pontos para bater o próprio recorde do Gemadinha nessa partida fez um primeiro tempo excelente com camisa 35 do RB Brasil e eles continuaram essa atuada com certeza chega lá o Espiga vai tentar restabelecer essa defesa que foi o que o Mateuzinho destacou a defesa do Fortaleza do Basquete Cearense acho que mesmo que você concorda com o Mateuzinho que parece que chegou meio desligado o time do Carcalaio e depois começou a entrar mais no jogo olha eu acho que foi uma estratégia defensiva onde na jogada de dupla os pivôs estão ficando dentro que é uma das formas de marcar o pivô tem a opção de ir lá dar uma ajuda dar um step mais próximo mais conectado ao pivô que está fazendo o corta-luz ou ele pode ficar dentro para propiciar o arremesso do atacante que está com a bola mas o Gemadinha está muito quente no jogo com o perigo do Sergão Rodrigo ele está vindo carreira high do record da carreira de população 26 pontos no último jogo para o Gemadinha hoje já tem 18 então quando o cara está quente assim no jogo o jogador exala a confiança os alimentos acabam caindo com mais facilidade o basquete é um spot de precisão e quando o cara está confiante sai de baixo é bola mesmo é isso final de terceiro período para a Franca e Paulistano Paulistano e Franca 47 para o Paulistano 50 para o Sérgio e Franca o jogo pegado que está acontecendo lá em São Paulo no capital vamos dar uma olhada no jogo de ontem na vitória do Flamengo contra o Papo do Basquete jogaço que ocorreu ontem em 29 a 55 inclusive o Fischer marcando seus dois primeiros pontos para o Flamengo na temporada do Flamengo é um cara que era principal protagonista da equipe do Brasília vai vestir a camisa do Flamengo e o Flamengo saindo com mais uma vitória para saber o que você achou desse jogo olha o Pato fez um bom jogo equilibrou as ações com o Flamengo estava baixando a pontuação do Flamengo o Flamengo estava com um mau aproveitamento na bola de três e aí teve uma sequência incrível do Guido Redac três bolas de três seguidas em três ataques e aí o ginásio do Tijuca pegou fogo o Flamengo cresceu no jogo e aí conseguiu abrir uma vantagem e manter ela até o final Guido Delgado foi o cestinha da partida 21 pontos o do Red Shimer que também estava com uma boa mão para três pontos 17 pontos o Olivinha o Deus da Raça contribuindo com 15 pontos é o elenco muito forte repatriou aí o Ricardo Fischer que já inciu a camisa do Rengão anteriormente o Ricardo teve sua estéia foram dois pontos para ele e cinco assistências o Flamengo passou muito bem a bola o Aguirre também com cinco assistências o Guido Redac também com cinco assistências num total de 27 para as passes para a sexta da equipe do Flamengo então botando a bola para correr em um jogo muito coletivo muito solidário da equipe aí dirigida pelo Gustavinho de Conte o fato com essa derrota acabou caindo numa posição o 13º colocado do NBB o Flamengo se manteve na segunda colocação depois da vitória lá no ginásio do Tijuca fica lindo a torcida com a torcida ginásio de Tijuca é um espato é um caldeirãozinho um caldeirãozinho total a torcida rubro-negra vai e pesa empurra o time com a impressão do adversário o Pato conseguiu aí equilibrar as ações ter personalidade é um time que está jogando muito legal o Jesse é um treinador que dá muita confiança para esses jovens dessa equipe está formando uma boa dupla de armadores ali com o Romário Roque e o Jonathan que vem pontuando bastante ontem teve também o destaque do Materan o venezuelano que tem uma mão quente matou 4 bolas de 3 ontem saiu com 19 pontos mas sucumbiu aí a essa força do Mengão dessa rotatividade um elenco muito profundo aí do Flamengo nessa temporada e ainda mais agora com o Ricardo Fitch aí a torcida do Brasília também tietando ali o Bial o cara que estoura no nosso basquetebol todo mundo gosta do Bial impressionante aqui o Rodrigo Prado com a gente participando o Caio Caio isso aí o Renato Moraes Itibardi aqui também com a gente Zezé de Paiva Lopes achei engraçado aqui o nome do Caio a Leona Garkox aí valeu Leona sempre com a gente também a Leona tamo junto obrigado Luizão Paola Zoni Simonetti tá estourando aqui o Gematinha tá falando aqui a Paola ó gente você que tá participando aqui ó não se esqueça não se esqueça de deixar o seu like tá se inscrever no nosso canal e dar uma passagem nas nossas redes sociais Twitter Instagram e também no Tik Tok e pra você que quer dar green na sportsbet.io a parceira do basquete nacional faça já o seu primeiro depósito de 50 reais ou mais com o código NBB e ganhe uma aposta grátis de 25 conto sensacional esse presente da IO pra vocês então no seu primeiro depósito de 50 reais ou mais coloca lá o código NBB para você ganhar uma aposta grátis de 25 reais tá aí um presentaço de começo do ano pra vocês da sportsbet.io beleza vem da green com a gente vem da green na IO Maria Joana Bento aqui com a gente também o pessoal Bruno João Vitor Alves do Santos Caio Vinícius muito obrigado gente valeu pela participação vamos embora a bola vai voar daqui a pouquinho o momento de Brasília basquete de Fortaleza basquete cearense você tá comigo Otávio Augusto ao meu lado Gustavinho Lima craque de bola craque nos comentários também Rodrigo Miranda do trabalho de reportagem pra esse jogaço vamos nessa por aí no sofá na cadeira prepara o coração porque tá valendo começam as emoções do terceiro período é o segundo tempo pra Brasília basquete Fortaleza basquete cearense posse bola para o Brasília que agora ataca no canto esquerdo da sua tela leva ela o Lessa acho gemadinha ficou no chão ali o Daniel Buceto uma trombada o Davi com o Gustavo Basílio vamos ver de novo belo corta luz ali do Gustavo ó aí pegou o Davi de frente ele até pediu desculpa ali pro Davi né o Gu Basílio que é um jogador muito leal né acabou dando um encontrão ali no Davi só a arbitragem pegou bem a falta de ataque bola do sertanejo é o leal que joga até como leal aí o McLaren Ronald vira força enfrenta a marcação tem a cesta e a falta bolassa do Ronald pra cima do leal um encontrão legal ali sem falta na verdade quem fez a falta acabou sendo camisa no ex do Brasília basquete vai pra ali ativa o veterano Ronald e é basicamente isso né a torcida ainda tem um carinho muito especial por ele aqui gritou o nome dele inclusive antes do arremesso aqui claro que deu aquela secada não adiantou mas ele tem um carinho muito grande pela torcida e a torcida também um carinho muito grande pelo Ronald 31 anos ele é o primeiro em rebotes da equipe do Brasil e o terceiro da competição o terceiro cara que mais pega rebotes na competição tem média de 8.6 rebotes no partido aí na linha no primeiro guilherme no primeiro no segundo dança livre o armador que veio de Mogi das Cruzes Mogi infelizmente esse ano não conseguiu voltar o equipe para o novo basquete Brasil acabou semendo alguns dos seus jogadores aí no caso do Lessa Davi Rosseto espera o Quarta Luz chegar do Ronald estava sozinho ele decidiu bater para dentro boa bola do Davi Rosseto que sobe para dois pontos mais faz uma boa parte do Davi Rosseto essa atitude do Davi é importante também o time do Brasília está apostando no arremesso de três dele mas é importante o que? ele não se apaixonar pela linha de três ele está quente no jogo já matou algumas bolas olha o Guubazinho Gustavo Brasília com o step-back bolaça de três é especialista também artilheiro 48 a 39 bela bola do Guubazinho mas o que eu digo quando não se apaixonar com a linha de três ele matou bolas de três mas ele tem outras coisas ele tem que arremessar como ele quiser não com o outro time do ZIC ele arremessar olha lá agora sim ele está sozinho Davi Rosseto o Gustavinho falou e se tornou realidade sabe eu não sabe demais isso que é de impressionante 48 a 41 bolas agora sim com a jogada trabalhada com o passe o que é mais fácil também para arremessar ele é o armador da equipe ele é um pass first é o passe primeiro primeiro essa bolassa de três do Guubazinho aí sintando o Suárez e depois a paciência o bom passe do McLaren para o Davi matar essa bola de três ele é o armador ele tem que organizar as jogadas ele vai tentar achar algum companheiro não mas se a bola voltar para ele ele mata essa bola de três ele pode ter que ocorrer uma situação de que quem roube e se o time de Brasília está apostando no arremesso dele olha o Gemadinha Gemadinha na bola tripla não cai rebote do Patricio Pinheiro se o Brasília está apostando no arremesso dele no primeiro segundo vai continuar apostando nos últimos segundos de posse de bola aí o argentino Pinheiro com ela teve falta falta marcada em cima do camisa 33 o Coco Patricio Pinheiro o Davi Rosseto que tem 13 pontos três bolas de três nessa noite faz uma grande exibição o Davi Rosseto estava precisando de um jogo bom o Davi até agora fazendo uma grande partida até para dar mais moral né acabo perdendo um pouco do espaço do Mateuzinho que é realmente um treino o Mateuzinho joga muita bola então revisando a armação da equipe do Fortaleza Basquete Cearense anota o primeiro lance livre o argentino o Coco Patricio Pinheiro ele que tem 27 anos de Mar del Plata argentino 1,95m jogou com grandes equipes argentinas argentinas como o Quilmes o Platense o Mar del Plata também jogou Liga Sul-Americana pelo Tigrinhos da Colômbia e aí abriram os olhos para o Patricio Pinheiro que fez grandes exibições tanto contra o São Paulo quanto contra a Unifacisa quem tem oportunidade aí no Fortaleza Basquete Cearense primeiro clube dele no Brasil Davi Rosseto a torcida pede defesa Davi Finta vai lá dentro vai pelo outro lado agora pelo meio Davi tem falta de ataque Gemadinha está fazendo um pouco de tempo nesse jogo impressionante o Gemadinha boa defesa do Gemadinha o Ronaldinho é um jogador muito forte e acabou se mexendo um pouquinho enquanto o Davi estava trazendo a bola para encaixar um bloqueio dentro do garrafão e aí o Gemadinha tomou um encontrão falta bem assinalada bola do Brasília já gigante tem 2 metros e 6 o Gemadinha com seus 1.82 pode falar Ranguido e deve ser como bater numa parede porque o Gemadinha saiu mancando foi ali na beira da quadra e recebeu o apoio do filhão ali cumprimentou a família já está recuperado foi com esse apoio da família aí sim familiares também apoiando o Gemadinha faz uma grande exibição são 18 pontos para ele como você viu duas assistências também tem ele aí o Leal bate bola encontra lá atrás o Gustavo Basílio vem marcar forte o Ronald sai do garrafão sai da onde ele gosta de estar Gustavo Basílio sobe tem falta marcado acredito que foi marcada uma falta de ataque ali do Hugo Basílio que acabou soltando o antebraço em cima da boa defesa do Fortaleza vem para a reposição o Carca Lion é um jogaço tudo em aberto 48 a 43 faltando pouco menos de 7 minutos para o final do terceiro período você acompanhando com a gente aqui no canal oficial do NBB no Youtube se embora compartilhar com todo mundo deixar o seu like 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 fala pra gente de onde você está falando quero mandar um abraço para a sua cidade como nessa Davi Roseto bola tripla bola boa bola de 3 guarda dele guarda dele bate na fase da via nossa chamadinha do outro lado estava o Basílio recebe o Nessa no Bracista agora busca espaço vai lá dentro visita volta bate bola Nessa com ela Basílio Nicolance o passe com o Leal no mexinho de bola e passe do Gustavo Basílio para o Leal anotar os 2 pontos e receber a falta o famoso trocar o bom pelo ótimo belo passe do Gu Basílio que tinha a possibilidade de arremessar ele fingiu ali que chutaria essa bola de um pé só e aí acha um bom passe para o Leal debaixo do aro que consegue finalizar e ainda sofre a falta vai ter a chance da jogada de 3 pontos o Leal que é o segundo em pontuação na equipe de Brasília 12,8 pontos de média para ele o segundo em rebote 6,6 rebotes por partido o primeiro em eficiência tem 15 de média tem um aproveitamento nas bolas de 2 pontos excelente 66% matou 76 bolas de 114 tentadas e é o terceiro em enterradas da competição também o Vitor Mateus Leal a gente está vendo a análise do Instante Replay para ver se essa bola foi de 3 ou de 2 ali do Davi se ele pisou ou não na linha estão conferindo ali parece que ele a ponta do pé acaba tocando na linha de 3 não dá para ter certeza mas aparentemente sim aparentemente o pé dele está na linha ali então vai ser 2 pontos ao invés de 3 mas mesmo assim está bem no jogo está confiante está chutando na hora que quer o Davi Rousseff vou ver o que marca a arbitragem 2 pontos 2 pontos apenas está aí a marcação da arbitragem do Cristiano Maranho e olha lá só complementando essas estatísticas do Leal que vive o seu melhor momento da carreira no NBB nos últimos 4 jogos ele está com média de 19 pontos e mais de 10 rebotes então um excelente momento aí para o Pivozão nascido no Crato em Fortaleza e agora vestindo a camisa do Brasil a princípio pontos e 3 rebotes essa noite aí o Ronald vai de movimentação do McClanahan recebe das mãos dele vem Dexter McClanahan mortal rolaça do Camisa 22 no Fortaleza Basquete Cearense 13 para ele é a maior pontuação da liga o maior pontuador da liga estava o Basílio para a Lessa Real vai pelo meio solta o passe para fora Gustavo Basílio de 3 vou no ar o rebote ofensivo com o Gemadinha servindo o Basílio pelo meio grande passe tentativa era com o Scheuer acabou escapulindo devolvendo a bola para a equipe do Fortaleza Basquete Cearense que pode empatar o jogo nessa posse de bola vem Davi Rosseto busca a melhor opção o Nexter McClanahan de novo Davi deu um step lindo solta essa bola acabou não valendo foi marcado foi marcado uma falta do Leal ali na disputa do rebote primeiro esse euro step do Davi não caiu por capricho e aí essa disputa de gente grande ali o Matheus Leal e o Ronald o Leal acabou deslocando um pouco o Ronald que consegue manter a bola viva fundo bola para o Fortaleza tem 14 segundos para trabalhar no ataque o Carca Lion Carca Lion hoje sem o Felipe Mota já está no bônus então vai bater dois lances livres aí o Ronald e o Davi Rosseto uma noite de gala 15 pontos uma assistência a dois no box acertou o segundo o meia-luz o Vivozão da equipe do Fortaleza virou e o prejuízo 51 a 49 Gemadinha passe para fora tem bola extra vem Gustavo Basílio no aro agora o contra-ataque do Davi Rosseto de uma costa a outra Davi Rosseto do Tocasso do Tocasso no Schoen e Tocasso mais um na ponta dele vem Brasília no ataque Gustavo começa tudo com Gemadinha Gemada leva a bola o Fortaleza do Sober sai uma duas vezes vem pelo meio Gemadinha que bola só dois pontos e a falta Gemadinha uma noite de gala no Cabeça 35 primeiro esse torno o tempo de bola do Schoen seguindo o toco dele e grudando na tabela ali o Gemada seus dois primeiros pontos no terceiro quarto chegando a 20 na partida uma bola de muita categoria alternando a passada da bandeja mudando o ritmo botando o corpo em cima do Soalisson ali finalizando conseguindo a falta fazendo a sexta excelente noite pro Gemadinha aí sextinha da partida com 20 pontos faltando sete minutos não dois minutos e 42 pro final do quarto período pra Paulistano e Franca meia a um pra Paulistano 60 pro Franca será que cai hoje a invencibilidade primeiro colocado da competição serve Franca Gemadinha faz a jogada de três pontos 54 tem o Brasília Fortaleza tem 49 é um jogaço do começo ao fim até agora grande jogo pra vocês aqui Brasília e Fortaleza constrói bem o ataque aqui para Fortaleza bolaça para o Ronald martelada violenta agora do cabeça meia dúzia no passe do Dexter na Klanahan de paciência da equipe do Afex cearense a gente viu ali o Davi poderia ter arremessado desde o primeiro lance mas não ele chama a jogada organiza o time o time roda a bola e aí uma bela assistência concluída pro Ronald numa enterradaça e aí o Sabu Basílio na bola boa bola de dois o beijinho dele pelo meio 56 a 51 é um jogaço 10 pontos junto do Basílio faz o jogo do Basílio leva a bola da Mirroceto Patrício Pinheiro passa lá embaixo pro Ronald sobe com dois pontos e a falta que jogo é esse meus amigos e minhas amigas vamos ver de novo o Somer tentou proteger acabou tendo contato ele consegue o contato o Ronald pra cima do camisa 17 entra a linha de Nascimento Ronald ótima leitura do Pinheiro ali o Somer tentou tomar a frente do Ronald o Ronald trava muito bem ele ali sela ele e aí o passe entra num lobby o passe um passe balãozinho embaixo do aro Ronald muito bem na partida 11 pontos pra ele passa pro quadro do Basílio tem Lessa pelo meio solta a bola chega no show e ele tá parado o jogo do Somer na bola é o camisa 17 tem falta marcada falta no camisa 17 do Somer e aí a gente pode observar como o Brasília movimenta muito bem a bola a gente viu várias situações em que há um desequilíbrio eles põem a bola pra correr e continuam movimentando a bola mantendo o desequilíbrio algumas vezes nesse passe extra a bola não caiu mas as escolhas têm sido certeiras ofensivamente pro Brasil primeiro ponto tentado do Somer na partida anota o primeiro lance livre anota a sua primeira bola vem de novo camisa 17 do Somer anota o segundo também Eduardo Campos o Somer tem 28 anos 18 e 21 no nosso basquete o gol inclusive foi campeão do NBB do NBB 10 vem paulistano ele que é de Monde Iguaçu teve também passagens pela seleção brasileira do Somer cara nova aí na equipe do Brasília muda a bola para a equipe do Carcalaio com o Davi Gonceto comandante dessa equipe Ronald no contato ali falta de ataque uma, duas vezes afoguei agora a falta do Somer mas também muita violência pegava o Ronald vamos ver de novo excelente defesa do Ronald essa não é a do Ronald né Ronald que saiu bem do Gru mas excelente disposição coragem também para colocar o corpo na frente de um cara tão forte fisicamente como é o Ronald e aí foi inteligente fez o que? fez o jogador ter que improvisar sair da zona de conforto o Ronald é bom o que? próximo ao aro ou jogando pick and roll rolando para dentro aí o que? ele fez apertou meia bola aí o Ronald quis bater para dentro não é muito a dele acabou cometendo a falta de ataque excelente defesa aí do Drusson gostei gostei aqui ó tem um chulézão sabe que a palavra chulé vem do inglês a expressão chulé vem do inglês chulé sem tênis né ah é? tá vendo? tá vendo? é cultura tá parado o jogo bosta de bola volta pro carca live é porque quem não tem tênis fica com chulé o pé sujo é um chulé o tavião também é cultura gostei e aí a gente viu e aí a gente viu nesse último lance aí mais uma falta de ataque e dessa maneira numa essa jogada clássica aí do 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 Brasília né nesse tempo a vida da Barbosa acontecem esses flers então corta a luz e o pivô nas costas pros chuladores e aí se movimentou um pouco ali o Schoyer tentando tirar o gemadinha pra uma arremessa e aí o tecido movimentado olha ali Davi Roseto que partida faz o camisacinho do Carcalaio 5-8-5-7 diminui de novo o prejuízo pra um pontinho o prejuízo do Carcalaio nessa recebe o do Basílio gemadinha marcação é alta do Davi é de bola do Sommer vem ajudar o guarda-luz gemadinha do outro lado Basílio vem pelo meio sobe não e bom pra sexta briga pelo rebote do Sommer fica com o Guzmão e chama pra jogar o Davi Roseto 18 pontos pra ele na noite são 4 bolas de 3 que morreram lá dentro bate bola aí o armador vem vai a da torcida brasiliense Maxer McClanahan boa defesa agora do Brasília puxa o contra-ataque com gemadinha do outro lado o Schoyer olha pra sexta vem bola de 3 no aro agora o contra-ataque é do Carcalaio Dexter McClane é o da 3 no topo isso vem fora do meu pântaro disse o Schoyer mais uma dele é o terceiro topo aqui não fala Rodrigo é isso mesmo ele fez aqui não na cara do americano aqui mais um topo pro Schoyer que foi pro banco de reserva o que é esse subiu muito no terceiro andar aí o Paulo Schoyer terceiro topo dele impressionante diretamente o outro bola de 3 do Patrício Pinheiro no aro em rebote ofensivo o Mateuzinho tá com ela olha pra sexta o passe chega no meio que bola que assistência pra roubo no Guzmão o primeiro abre a 5 o passe à frente o Fortaleza mas que é de Cearense falta marcada belo passe do Mateuzinho e novamente uma boa paciência a equipe do Brasília novamente pagou o arremesso dele ele tava livre na linha de 3 ele teve calma esperou o bom pelo eu queria que eu chutar dessa bola mas aí entrou sozinho o Guzmão que não teve o passe 15ª assistência do Fortaleza Basquete Cearense movendo muito bem a bola na noite de hoje e a torcida vai à loucura passa à frente o Fortaleza Basquete Cearense Brasília esteve quase todo o jogo todo o jogo na frente do marcador só teve um momento que tava empatado e aí devolve o empate tá tudo igual Gemadinha na linha de lances livres e jogaço em 5-9-5-9 Franca passando à frente no finalzinho 67-64 duas bolas duas bolas duas bolas duas bolas do Gemadinha com a dianteira equipe da Capital Federal Mateuzinho aí o Pocu Pinheiro é a Klanahan Mateuzinho é Klanahan e o norte-americano tapinha na bola no Lessa briga ele bater bola tem que ir lá vem o Camisa 22 o passe do Mateuzinho olha pra sexta vem pra 3 Mateuzinho não cai o ativete do Bell vai pra jogar o Gemadinha sabe o corta-luz vem Gemadinha de 3 rebote do Pocu Pinheiro faltando 30 segundos no final do terceiro período Mateuzinho leva ela o que será que ele vai aprontar 60-59 é emoção total aqui pra vocês nesse jogaço o novo basquete Brasil 22-23 Mateuzinho na flutuante no flota ficou no ar casilha para tudo o Bell chama o Gemadinha pra jogar tem 7 minutos Gemadinha dentro do contato tem roubada de bola Patrício Pinheiro lá dentro sobe pra 2 pontos passa a frente de novo o Carca Lion 61-60 final de terceiro período que jogaço o Gustavinho Lima jogaço de bola no Fortaleza o basquete arense muito bem nesse terceiro quarto enfiando no seu arremesso de 3 pontos distribuindo muitas assistências movendo muito bem a bola foram 7 assistências para o basquete cearense só nesse terceiro quarto diminuíram aí um pouco os erros eles tinham 13 no primeiro tempo erraram 3 nesse terceiro quarto então cuidando um pouco melhor da bola 7 assistências e 3 erros e aí somado ao bom aproveitamento na linha de 3 conseguiram voltar para o jogo venceram muito bem essa parcial uma ótima corrida 27 a 17 nesse terceiro quarto o Brasília por sua vez errou muito estava cuidando bem da bola no primeiro tempo foram só 6 erros no primeiro tempo tiveram 5 erros só nesse terceiro quarto então desperdiçando um pouco as costas de bola ficando um pouco em dúvida ofensivamente tem que voltar a trabalhar como fizeram no primeiro tempo soltando melhor a bola escolhendo melhor os arremessos e aí tinha uma boa vantagem deixaram o basquete cearense chegar agora no último quarto fica a dúvida eles estavam pagando os arremessos de 3 do basquete cearense que o Fortaleza o Fortaleza está com um excelente aproveitamento está com 52% quase 53% 9 em 17 o Davi Rosseto está personalizado no jogo já matou 4 bolas de 3 tem 18 pontos o Mateuzinho já matou 2 em 6 tentadas e aí qual vai ser a estratégia do Dedé Barbosa vai manter a ideia de dar os arremessos de 3 pontos para o Fortaleza como foi esse aí do Davi de muito longe a quarta bola de 3 dele no jogo era para ser a quinta porque ele pisou uma na linha continua pagando os arremessos ou muda a estratégia qual será? vamos descobrir agora Otávio descobriram o quarto período que vem por aí que jogaço hein que jogaço tá animado essa noite e daí ó a torcida do Fortaleza do Fortaleza tá fazendo a festa fora de casa 6 a 1 para o Carca Lion 60 tem o Brasília por essa quarto período tá valendo para vocês o Mateuzinho com a bola é de Dexter e McLaren leva ela acha na esquina vem a remeção de 3 bolaça Coco Pinheiro aparece o Argentino mortal na esquina abre sua maior vantagem do jogo Fortaleza vem a 4 6 a 0 vem o Lessa solta o passe vem a resposta do Brasília o Brasília também tá bigatinhaço essa noite vem a 4 6 a 3 deve ser uma bola de 3 do Brasília no jogo excelente passe do Lessa descarregando a bola para fora que o Galero mata a defesa Adeuzinho pede uma orientação Fortaleza está na frente Dexter McLaren tem que sair na marcação busca espaço vem no arrevesse uma defesa do Lessa e depois do Leal vem o Lessa estava totalmente desequilibrado esforçou o erro Lessa e o Leal de amadinha para Guilherme e Lessa na bola tripla o bote é do Carcalaio vem sem ingresso o Mateuzinho quando ele me chamou eu acho que eu ouvi ele me chamar mas não tenho certeza chamei Otávio pode falar o público de casa saber o que é o NBB porque o final do terceiro quarto e o início desse último quarto está pegando fogo a torcida o ginásio é grito de lá é grito de cá e é esse é o clima dessa partida que promete nesse final e um ponto separando apenas as duas equipes a gente vê de novo essa bolaça de três do Coco Pinheiro é a resposta do Beller a atmosfera é demais o jogo é incrível o Fortaleza fora de casa está na frente meia quatro meia três podendo aumentar aí dois pontos mais na linha de lances livres com o Mateuzinho o jogo pegando fogo aí enfatizou ali dá pra ouvir o calor da torcida aí de Brasília pra fazer ele atrapalhar nos lances livres e uma estratégia legal também do que o Mateuzinho utilizou nessa última posse de bola é quando o jogador paga o arremesso ele ser mais agressivo e de encontro ao jogador que está defendendo ele e dando espaço daí ele consegue se enroscar e cavar a falta como dizia nessa última posse de bola agora os dois lances livres o Mateuzinho oito pontos pra ele na noite o Mateuzinho que foi destaque total na LDB na liga de desenvolvimento de basquete o Super 23 e aí vem a resposta de três bolaça pra deixar tudo igual o Guilherme o Lessa meia 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 10 pontos que o Lessa mais três rebotes três assistindo aí o Mateuzinho na individual sobe tenta a cesta vem rebote de ataque no Ganchinho boa bola vamos no Guzmão a dianteira de novo é do Carcalaio meia oito a meia meia cheio o Mateuzinho na LDB ele média de quase vinte e quatro pontos com o segundo cestinha da competição e quando vai atrás apenas do Lelê pega um dois três minutos aí o Leal gira na marcação também no Ganchinho pra deixar tudo igual de novo meia oito meia oito meia oito tá com pressa no Sampan a participação não agrada cheiro o Bonessa tem água ainda pra rolar jogo demais ainda pela frente Mateuzinho passe agora a bola de fora a bola de dois não cai o Toroaro rebote do Gemadinha leva a bola já tem encontrão ali acidental no Mateuzinho com o Leal foi nada segue o jogo aí o Beller vai pelo meio Beller passa na esquina com o Nessa bate bola e valoriza o ataque Leal Gemadinha olha pra sexta vem bola de três dentro Gemadinha dessa vez o Toroaro rebote alto do Beller que recebe a falta subiu recebeu a falta e vem pra linha de nascimento ficamento a setenta e sete promessa da base do Brasília e aí uma confusão em quadro o que a gente pode falar no livro é isso mesmo o Mateuzinho reclamou muito nessa jogada de um encontrão com o Gemadinha saiu reclamando muito com o próprio técnico dele e aí o árbitro acabou penalizando o jogador ele tá tomando um esporro daqueles do técnico é o Espiga não ficou nada contente já colocou o Davi de volta pra quadra é tem que manter o equilíbrio emocional um jogo parelho uma falta técnica dessa pode acabar decidindo uma partida um ponto agora de diferença do Brasília 69 e 68 de forma de novo a dianteira do Brasília foi cobrado o lance livre da falta técnica volta pra linha de lances livres o Beller que tomou o contato ainda disputando com o remote o Beller que tem 19 anos nessa segunda temporada com a camisa do Brasília ele se chama Alan Vinícius Araújo Brito o Beller é apelido acaba desperdiçando o primeiro lance livre o Beller tem 6 pontos na noite já disse o segundo também mas tem rebote de ataque olha o Lessa pelo meio falta o passe chega no Leal tá sozinho Schoer limpo o lance tem passe extra embaixo da cesta que risco do Brasília Leal na cravada pela assistência do Lessa uma bola de paciência muito trabalho de equipe o Brasília abre 3 pontos jogo de 3 pontos pra vocês 7 a 1 a 68 que brilho que bola excelente passe no Leal gravadaça pra ele excelente momento do Brasília abrindo 3 e aí o Davi Rosseto vai pelo meio toma a falta a bola dele quase cai vai pra linha de lances livres o Camisa 5 o Capitão do Fortaleza Basquete Cearense pra vocês de novo que leitura a fita de arremesso e o passe chamou todo mundo pra ele deixou o Leal sozinho pra dar essa enterrada e agora dois lances livres do Davi Rosseto uma coisa curiosa é que tanto Matheus Leal como o Davi Rosseto também o Soalisson que tá ali no rebote e o técnico Flávio Espiga foram campeões pelo Basquete Cearense da Liga de Desenvolvimento de Basquete foram um dos poucos times que conseguiram abocanhar esse troféu e estavam juntos nessa conquista também o Lucas que então era jogador e agora é supervisor da equipe e se mantém lá no Basquete Cearense então muito legal agora eles estarem juntos o Leal do outro lado da quadra mas se encontrando novamente os campeões da FDB na oportunidade o Leal foi vivido as finais com muita bola do Basquete Cearense realmente é um dos maiores títulos do Basquete Cearense desse projeto que é super recente mas que já tem tanta torcida e já teve também essas conquistas como por exemplo da NDB 2014 realmente incrível 2015 a bola viaja de longe tem rebote ofensivo não ficou com a defesa do Brasília vem com ela o G. Martinha na habilidade marcação do Davi subiu o Swalisson para ajudar ele que bolaça do G. Martinha utilizando a tabela jogada individual dele 5 pontos de frente para o Brasília e o Rodrigo cantou a bola no intervalo poderia chegar a sua marca sua maior marca na carreira igual a sua marca 26 pontos para o G. Martinha tem mais 5 minutos para aumentar seu recorde pessoal acabou andando o Thiago devolve a bola de graça para a equipe do Brasília que momento do G. Martinha na partida anterior ele conseguiu seu recorde na pontuação 26 pontos em 6 assistências e hoje novamente 26 pontos para ele que jogador o G. Martinha tem um coach aqui que foi treinador do G. Martinha na base inclusive quando o Paulistano foi campeão da LDB o grande Betão que dirigiu o Paulistano por muitos anos está aqui na audiência e falou gemadão é monstro o cara que esteve perto e não mandou nada sabe da qualidade do jogador gemadão gostei do gemadão recebeu recebeu o airball do Beller na esquina conversa aí com a arbitragem do Leal a bola volta para a equipe do Carcalaio e falta técnica em cima do Leal acabou reclamando com bastante como posso dizer veemência um excesso aí teve uma falta marcada o jogo está pegado o jogo está demais vocês com a gente aqui no canal oficial do NBB no Youtube jogo para vocês a disputa pela bola Schoyer e o Davi obra falta técnica aqui o Patrício Pinheiro anota um ponto mais para o Fortaleza Basquete Cearense devolve a vantagem do Brasília para uma posse só 73 a 70 que jogo é esse reposição é do Brasília bola na cobrança do Nessa pé de bola o Gemada pé de bola o Schoyer chega nele era uma movimentação Leal Gemadinha 73 a 70 Gemadinha de muito longe no aro não cai o Brasília fugou com o rebote faltando 4 e 41 para o final do quarto período é um grande jogo para vocês acompanharem o Brasília conseguiu agora fora de casa em 70 a 64 aí o McLaren dois na marcação dele volta tudo com o Soares e o Silva mais atrás com o Davi Rosseto sai da marcação Davi Rosseto que bolossa ele está demais hoje 73 a 72 20 pontos 20 pontos que o Davi Rosseto foi fechou aí o Lessa aí o Lessa tentativa individual tem um contato posse de bola volta com o Narca Lion pode vir ao jogo novamente o Fortaleza Vasquete Cearense nessa posse de bola um jogo disputadíssimo é o 10º colocado Brasília contra o 14º Fortaleza o Fortaleza que vem de duas vitórias engatar uma sequência de três vitórias seguidas é Klanahan Patrício Pinheiro de mão em mão constrói o ataque a equipe do Fortaleza Vasquete Cearense Mateuzinho de volta em quadra aí o Davi Rosseto para hesita volta atrás Mateuzinho está sozinho de três Mateuzinho no aro ótimo Gemadinha e para o ataque o Brasília 73 a 72 Gemadinha marcação do Mateuzinho sai do porta-luz Gemadinha serve o Leal lá embaixo passe chega no Jog stop para os pontos 7 a 5 7 a 2 vantagem de três pontos 2 fugues belo passe que atleticismo aí do Scheuer para conseguir finalizar essa bola impressionante atuando com os dois lados da tabela bom passe agora o Davi acabou pisando na linha não foi marcada uma falta ali do Lessen em cima do McLaren mas que atleticismo ali do Scheuer um cara que deu três tocos agora finalizando essa bola difícil também 12 pontos para ele na partida é um show é um show gostoso desse até ele de repente não acho que não ficou legal bem fundo bola para a equipe do Mateuzinho equipe do Carcalaio que jogo é esse? 7-5 7-2 posição elevado era uma tentação seus colegas de equipe chega no Ronald que gira na marcação uma, duas vezes solta a bola consegue o contato tem falta em cima do Ronald vem agora o Camisa 6 é um bom trabalho de pernas próximo ao aro que é a dele dentro da zona pintada do garrafão mas aí o Leal não pode cair nessa finta ele não pode pular ainda mais porque o Ronald estava ameaçando um gancho de esquerda então você olha para o atacante e fala merece esse arremesso aí merece esse ganchinho de esquerda não aí o Leal pulou aí ele trocou de base foi para a direita pegou uma falta ligeiro o Ronald vai para dois lances livres na noite de hoje o Ronald tem ainda não o barulho o lance livre sumiu aqui vamos ver acabou errando o primeiro lance livre o Ronald estava com três de quatro três de quatro é isso Ronald Hudson Rodrigues dos Reis ele é quatro R's Ronald Hudson Rodrigues dos Reis para vocês estatísticas dele nós soubesse o segundo ponto na partida sete cinco sete três jogo emocionante Lessa vai embaixo o passe o Schoer começa tudo do Lessa sai da marcação pica em gol com o do Sober fim do arremesso solta o passe embaixo briga pela posse de bola está valendo muito a posse é do Brasília se jogou nela o Mateuzinho para tentar interceptação acaba conseguindo mas resvalou nele e acabou saindo a bola vamos ver de novo excelente raça disposição do Mateuzinho em se jogar na bola excelente leitura defensiva do Fortaleza nessa posse de bola primeiro uma boa pressão do Mateuzinho na bola segundo o Davizinho negando o passe do Gemadinha que está quente no jogo então inibindo a bola a chegar no cestinho da partida e aí uma defesa coletiva todo mundo trabalhando se comunicando evitando uma cesta fácil foi conferir ali acho que o tempo restante nessa posse de bola aí para 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 a equipe do Brasil do Brasil acho que é isso que eles estão vivendo lá gente quase 3 mil pessoas com a gente quase 3 mil pessoas vamos tentar atingir a meta de mil likes nessa transmissão você que não deixou o seu like ainda deixa o seu like vem fortalecer o basquete nacional com a gente quase 3 mil pessoas 656 likes vamos sentar o dedo no like vamos nessa Gustavinho pede like da galera aí vai o like é um ingresso de quem está acompanhando a gente tem várias transmissões na faixa na vasca aí né então quanto mais like mais transmissão e aí você contribui como se fosse o seu ingresso para esse NBB ter cada vez mais jogos ao vivo para você dá para ser não desse homem Gustavinho Lima aí ó like 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 galera o Caio aqui com a gente está faltando um galhardo para fazer um gol para o Fortaleza vou deixar aqui um abraço rápido para o Rafa Garcia que está acompanhando aqui falando do Gemadinha que foi um jogador que já atuou pelo Corinthians ele conhece bem que está quente na partida de hoje também Gustavo Bazzino na tentativa também estava muito longe a bola dele fica no ar um abraço para a galera que está participando ali do Santos com a gente aqui o Moisés Piqueiro obrigado Durval Mascimento obrigado a Tatiana Rodrigues vem Davi Roseto no ataque está muito bem na partida Davi são 21 pontos para ele McLanahan pelo meio McLanahan falta nele quase que cai a bola do gringo vem para dois lances livres pode deixar tudo igual caiu 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 sim dois pontos e a falta 75 a 75 que jogaço é esse e que agressividade do McLanahan ele que é o sextinho a deliberar na verdade como a gente está com o Zilis e agora batendo para dentro absorvendo o contato e finalizando de canhota que bolaça de personalidade no momento chave do jogo faltando aí dois minutos e 24 segundos empata o jogo muito interessante as alternâncias de placar um jogo muito equilibrado Dedé Barbosa perde um tempo agora para conversar com a sua equipe cada time tem direito a três tempos mas se o treinador não pedir um tempo antes dos três minutos finais ele acaba perdendo um dos dois minutos finais ele acaba perdendo um então por isso Dedé Barbosa estrategista detalhista perde esse tempo aí para poder organizar sua equipe nesses minutos finais aquela bolaça com o Leal fala Rodrigo é se não tem galhardo aí para o telespectador tem o Davi Rosseto que está afiado hoje acho que dá para satisfazer um pouco o torcedor do Fortaleza com certeza são 21 pontos para ele quatro bolas de três 80% de aproveitamento na bola de três do Davi Rosseto e aí a torcida do Brasília é um rapaz deve por esse o S1 aí então todo isso aí que beleza verdade sigam o NBB nas redes sociais hein galera está aí para vocês todos os endereços para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no novo Basquete Brasil né Gustavo exatamente mas é é isso aí que o Rodrigo falou não tem galhardo mas tem Davizinho Rosseto bem demais no jogo de hoje é um cara identificado com o torcedor o cara Calai oito temporadas para ele no Basquete Cearense está em casa lá não vinha fazendo grandes números nessa temporada também sofreu com uma lesão recentemente voltou na última partida mas é um cara de muita confiança é um cara que tem no currículo o troféu do NBB né foi campeão pelo Flamengo e hoje fazendo uma excelente partida personalizada no jogo como você falou Otávio 4 bola de três para ele em cinco detalhes aqui com a gente o Márcio Ropes de Jequié na Bahia valeu Marcião estamos juntos com o Victor Carvalho e conosco dança livre o Dexter do McLaren pode virar o jogo agora nessa bola o Fortaleza Basquete Cearense vira a partida sete e meia sete e cinco 2 e 19 para o final do quarto período é o Gemadinha olha para a sexta bate bola cabeça 35 tem 36 pontos na noite Gemadinha pelo meio falta marcada vamos ver de novo tentativa individual a finalização dele foi bloqueada ali mas teve falta no lance é o Gemadinha muito quente no jogo pode atingir sua melhor marca na vida agora na carreira tem 26 pontos vai para dois lances livres aí o Gemadinha ele se aproveita da troca de marcação do mismatch o desequilíbrio de alturas então ele está sendo marcado pelo Ronald ali então o que o Fortaleza mudou a estratégia eles estavam marcando no corta-luz o pivô dentro então o pivô estava ficando longe apostando no arremesso de três com o Gemadinha quente na partida quatro bolas de três eles mudam a estratégia defensiva e começam a fazer uma troca e aí a partir dessa troca tem o Gemada no desequilíbrio que rompe o Ronald ele é muito mais rápido sofre a falta e aí foi uma falta também uma falta técnica já bateu o lance livre aí o Gemada da falta técnica e agora vai ter dois lances livres da falta em que sofreu do Ronald com essa bola Gemadinha deixa o jogo tudo igual sete e meia sete e meia marca entrapassa o seu recorde pessoal vinte e oito pontos para ele na partida e contando e contando Gemadinha foram três lances livres por conta da falta técnica anota os três vinte e nove pontos para o Gemadinha o BRB Brasília volta até a dianteira da partida sete e sete a setenta e seis que jogaço vai lá dentro sobe que bolaça Dexter McLaren sete e oito a sete e oito a flexibilidade do Dexter agora batendo para dentro se aproveitando das linhas defensivas muito longe do Brasília deixando no um igual de novo o Brasília no ataque que ele é nossa é lá e cá tá pegando um pouco oitenta setenta e oito que bombaça do Leste colocando o defensor nas costas e finalizando ali não pega lá não acabou de flota doze pontos para ele no jogo a vi o Thiago aí o Swalisson Dexter McLaren não cai fica no rebote fica por ela o Swalisson poste bola volta para o Brasília aí a tal da seleção do arremesso o Dexter bateu para dentro duas bolas consecutivas conseguindo finalizar no tráfego ali com muita personalidade e aí tá quente no jogo é verdade mas tem que uma bola de três de muito longe ia passar na frente mas não sei se foi a melhor escolha aí por as que a seleção nesse momento vamos nessa tem Brasília no ataque Gemadinha tira na marcação vai pelo meio Gemadinha na infiltração tá parado o jogo tem falta de ataque Carca Lion volta até a posse de bola e aí a falta marcada pelo árbitro principal da partida do Cristiano Maranhão uma boa atividade defensiva ali do Swalisson foi inteligente o treinador o Spiga de colocar o Swalisson para ajudar nessa cobertura nas jogadas de duplo então se eventualmente o Gemadinha chamar um corta-luz vai ter a troca com o Swalisson que é um cara mais ativo defensivamente do que o Ronald atenção fortaleza no ataque recebe Dexter McLenhan pelo meio sobe para deixar tudo igual Dexter McLenhan essa é a bola dele que tração batendo para dentro 20 pontos para ele que ele ainda só meia oito 80 a 80 Gemadinha finalzinho de quarto período do outro lado Gemadinha passebota com o Lessa de novo no Gemadinha olhou arremessou para três que belo bloqueio do Mateuzinho em cima do Gemadinha momento agora do Carca Lion está no ataque do Fortaleza Basquete Cearense Dexter McLenhan Valoriza a posse de bola de costas para a sexta marcação alta do Guilherme Lessa bate bola o norte-americano deram a movimentação Bexson Alisson vem ele mesmo Dexter chegou para dançar tem bola de três Dexter McLenhan de bola bolaça do Fortaleza Basquete Cearense que bolaça do gringo para tirar a partida no final 83 a 80 o Carca Lion está na frente Gustavinho que bolaça de personalidade do McLenhan não à toa ele é um oficina do inglês que está na fute de três grandes esse é o famoso gol do que fez o melhor ataque que bolaça estava ali colado nele que nem um carrapato não deixando ele cortar mas ele acha um arremesso bate no meio das pernas volta para trás e mata uma bolaça de três eu percebi ali o Dedé Barbosa treinador de Brasília argumentando com a arbitragem que possivelmente teria estourado os oito segundos para passar ao meio da quadra ele está pedindo revisão ali dessa jogada vamos ver como é que vai reagir a arbitragem a esse pedido do Dedé Barbosa e a torcida vai à loucura vamos ver se a arbitragem está conversando é o desafio do Dedé Barbosa mais cedo a vitória do Franca contra o Paulistano 70 a 64 esse cara joga muita bola impressionante de longe de longe essa bola de três uma boa defesa do Lester mas ele consegue achar um arremesso e matar de três de muito longe incrível 23 pontos para ele que é o sextinho que a competição pode falar Rodrigo e o Gemadinha falou sobre isso no intervalo aqui com a gente na transmissão de anular o norte-americano e aí no último faltando poucos dois segundos ainda ele conseguiu essa bola de três exatamente Rodrigo bem observado tem que ficar atento a esse tipo de jogada e a defesa ganha jogo realmente foi uma estratégia do Dedé Barbosa de apostar nos arremessos de três da equipe do Fortaleza mas por que ele fez isso? baseado nos números o Fortaleza é o 17º é o último da competição em bolas de três então por que o Dedé faz isso? para arriscar uma estratégia em que o Fortaleza não está adaptado não é um time que arremessa muitas bolas de três mas na noite de hoje está tendo muito aproveitamento 50% são 11 arremessos certos em 22 tentadas e aí está argumentando o Cristiano Maranho o árbitro principal da partida que vai revisar a posse de bola então o que foi pedido? foi pedido para ver se realmente estourou esses oito segundos para passar o meio da quadra na última posse o Fortaleza Basquete Cearense conversa Flávio Espiga ali pertinho o Bial também de olho na conversa com o Maranho que vai fazer a análise do lance pede calma para o técnico o Dedé Barbosa reúne o trio de arbitragem pede para se afastar vamos ver a decisão da arbitragem nesse lance se estourou ou não os oito segundos aí pede calma nesse momento na sua tela o árbitro principal da partida vai para o instante replay mexendo o Maranho vai para o instante replay vamos ver o que assinala a arbitragem nesse finalzinho de partida uma bola excepcional do Baxter McClanahan dando a vitória parcial para a equipe do Carcalaio foi pedido para para ver se estourou aí os oito segundos para passar ao meio da quadra se realmente estourou o relógio vai ser invalidada essa bola do McClanahan então o jogo vai voltar a ser empatado exatamente então é uma bola crucial agora para o jogo de hoje ao lado do Cristiano Maranho e a pensão toma conta do ginásio aqui viu Otávio está aí a observação do Rodrigo Miranda pensão toma conta do ginásio torcidas apreensivas vamos ver de novo Cristiano Jesus Maranho do Paraná ao lado dele o Gregório Aguiar Leles de Minas Gerais os dois analisando aí o instante replay momento crucial do jogo é o finalzinho de uma partida disputadíssima Gemadinha com 29 pontos 4 rebotes 2 assistências do outro lado McLanehan 23 pontos desse valeu 23 pontos dele os 3 últimos pontos no caso foi a bola está em questão o que o instante replay está analisando o tempo de posse de bola mas o relógio de 24 segundos não soltaram os 24 segundos lá a hora que o Fortaleza mantém a posse de bola então eles estão analisando pelo tempo de jogo que fica acima dos 24 segundos aquele numerinho pequenininho em cima da tabela tem o o número vermelho que é o número de posse de bola e o número do tempo de jogo que está acima então eles estão tirando os 8 segundos ali para ver se realmente estourou a posse de bola porque não estava marcando ali no relógio de posse 22 a 14 para o BRB Brasília no primeiro quarto 21 a 20 para o BRB Brasília no segundo o Fortaleza venceu o terceiro por 27 a 17 voltou para o jogo e no quarto período faz 22 a 20 momento crucial análise importante agora da arbitragem junto ao instante replay o operador de instante replay Luan Alves Faria e Silva junto aos árbitros Cristiano Jesus Maranho e Gregório Aguiar Lelis analisando contando ali o tempo para a gente saber ou não se valeu a bola de 3 do McLemarham a bola que deixou 83 para o Fortaleza Basquete Cearense e 80 para o BRB Brasília Rodrigo Bichão pode falar Rodrigo a torcida aqui impaciente também muita gente pedindo a andada do Dexter nesse lance agora vamos ver a decisão para vocês para vocês agora nesse momento que será decidido não valeu a bola do Dexter do Dexter McLemarham não foi valida a bola não foi valida a bola 18 segundos de posse de bola para passar ao meio da quadra a arbitragem tem que voltar atrás e invalidar a cesta a bolaça ali do McLemarham então o jogo volta a estar empatado e a posse de bola é no Brasília aí vai ser reajustado o tempo então eles vão recalcular o tempo de jogo e aí é 80-80 e a última posse de bola é do Dedé Barbosa que pode até chamar um tempo ali e organizar uma jogada para a sua equipe nesse desfecho de jogo ele jogou de acordo com o 24 senão ele tinha jogado você não pode regular a cesta cara ele atacou volta a cesta cara se ele tivesse atacado se ele tivesse mas ele não sabia esse erro ele não foi o Gris ele jogou no relógio isso aconteceu várias vezes Cristiano querido deixa eu falar para você posso falar eu acho que eu vi o vídeo para você pegou com 29 tem 2 segundos atacou com 27 a cesta foi depois dos 24 segundos depois dos 24 segundos a bola não vale e aí tem mais dois que você vai colocar lá cara é a regra não foi eu é a regra porque ele jogou de acordo com o aí porque ele comprou lá é um aparelho é um aparelho não isso aconteceu várias vezes não mas o meu time não pode ser fechutado com a bola linda o basquetebol é prejudicado é regra o basquetebol perde uma página do céu da sua vida isso aí é regra coloca 2 segundos lá 4 segundos e aí bora para eles e bora para eles ainda com o erro da mesa com o erro da mesa é um tanto cancelado a bola do Dexter McLaren doce de bola para o Brasília basquete a gente trazendo um detalhe ali pertinho também o repórter Rodrigo antes já estava uma coisa eu falei eu eu falei tudo bem mas eu cobrei porque estava errado explica só isso fazendo para eu ver ali o argumento do Spiga foi um erro no cronômetro e aí o atacante McLaren no caso atacou de acordo com a posse de bola que estava mostrando no relógio então é isso que ele está reclamando ali para a arbitragem para o Cristiano Maranho ele falou o meu jogador atacou de acordo com o que estava no relógio se a mesa errou eu não posso ser prejudicado por isso então uma situação muito delicada agora a arbitragem voltando atrás invalidando a cesta e aí dando a posse de bola para o Brasília nesse fim de jogo 4.200 as pessoas assistindo a gente nesse final de partida obrigado pela audiência obrigado ao carinho de todos vocês aqui participando deixando a mensagem deixando o like também muito obrigado pela força pelo like você chegar no fim eu vi o like matemática é regra você pode você pode depois de ter bela dentro atentado você está errando ao chão do maranho você está errado eu sei que ele está errado eu não estou concordando com ele estou concordando com a decisão do Cristiano volta e joga de novo me dá a chance se você tivesse feito a cesta dentro de 24 pontos na sexta valeria na sexta valeria está errado volta tudo volta 29 volta 29 me dá a oportunidade mundo igual 80 a 80 ainda conversa o Cristiano Maranho o Paulo Flávio é o técnico do formamento da basquete cearense muito é denso de homem uma linda partida na Arena BRB Nilson Nelson em Brasília no Distrito Federal mexendo que é jogo a ponto lado o poste de bola é do Brasília a relação muito atípica agora nesse final de jogo os argumentos do Spiga fazem total sentido não queria como o basquete cearense não o Fortaleza saber o tempo de posse de bola eles atacaram de acordo com o que estava marcando no relógio e aí se estourou a posse de bola ou se não conseguiu atravessar o meio da quadra nos oito segundos teria que rever isso aí mas aí o Cristiano argumenta da seguinte maneira eu não posso voltar atrás estourou a posse de bola então ele deu a próxima para o Brasília que vai ter esse último ataque o pessoal que está chegando agora muita gente chegando agora quase 4.400 pessoas acompanhando o nosso jogo está empatado 80 a 80 a posse de bola é para os donos da casa do Brasília Masquete o jogo ficou parado por conta de uma questão do relógio da partida uma bola de 3 do norte-americano Dexter McLenahan que foi invalidada por conta dele ter demorado os oito segundos que está na regra não pode demorar mais de oito segundos para passar a metade da quadra a gente tem a discussão aí sendo na verdade reavaliada avaliada várias vezes pela arbitragem junto aos treinadores né Gustavio na verdade faltando quatro segundos para acabar o jogo eu acho que ele deu o estouro dos 24 segundos de posse então é ainda um pouco mais estranho porque não foi os oito segundos senão teria estaria faltando mais segundos de posse ia voltar o tempo ia voltar o tempo né então como não voltou ele deu o estouro de 24 segundos mesmo o relógio não estando não tendo marcado ali a posse de bola nesse último ataque bom vai ter quatro segundos aí né o estrategista Dedé Barbosa né um cara que é muito bom nesses pedidos de tempo né no after timeout né nas jogadas pós tempo tá vamos ver o que vai combinar ali com seus comandados a gente tem o gemadinha quente no jogo recorde pessoal para o gemada 29 pontos para ele tá bem demais vamos ver se ele vai usar o gemadinha como risca e botar outros jogadores para finalizar essa bola né o caso do Paulinho Schoyer também né ou vamos ver quem fica com essa última com esse último arremesso faltaram quatro segundos a bola é do Brasília tudo igual Gustavo Brasília na reposição espera a movimentação aí no chão o Schoyer recebe na verdade o gemadinha tem batida de carteira acabou o tempo sumiu para fazer a sexta o Fortaleza mais quente se a bola cai final de quarto período final da partida que defesa do Schoyer espetacular ele bate a carteira vai para a bandeja um árbitro deu a sexta mas o Cristiano Maranho sinalizou para a mesa que vai revisar o lance para ver se o Schoyer conseguiu arremessar ainda com o tempo de jogo vamos ver qual que vai ser o desfecho dessa partida incrível sensacional que final de jogo e que defesa do Schoyer teve batida de carteira ele veio para o contra-ataque anotou os dois pontos a tabela está não aparecendo em nada vamos ter mais uma decisão e aí o Dedei Barbosa reclamou assintosamente a arbitragem vai rever se ainda tinha tempo de jogo então se foi validado os dois pontos ou não ele falou se o jogo acabou acabou se não acabou vai ser uma falta técnica no banco de Brasília mas um jogo terminado então iria para a prorrogação e o Fortaleza Basquete Cearense já começaria com o lance livre depois no extra tempo vamos ver mais uma vez a decisão no instante replay aqui o nosso chat fervendo 4.500 pessoas assistindo com a gente esse jogo com um final atípico o Fortaleza Basquete Cearense anotou uma bola agora no finalzinho do jogo com o Sualisson e agora a decisão é saber se valeu ou não a cesta do Carca Lion 8.2 80 82 tem o Basquete Cearense 80 do BRB Brasília mais cedo a vitória do Franca 70 a 64 vamos ver a sinalização da arbitragem momento importante e a vitória do Carca Lion e a vitória do Carca Lion consegue uma vitória gigante maiúscula são três vitórias seguidas no campeonato contra Caxias com a Unipacisa e fora de casa contra o Brasília o Fortaleza Basquete no fim de jogo totalmente atípico o Carca Lion foi gigante mostrou sua força fora de casa e saiu com uma vitória expressiva importante para subir na tabela para dar mais moral e para sua torcida vibrar e se alegrar 82 a 80 o Fortaleza Basquete Cearense vence a partida Gustavinho comemoração do Fortaleza Basquete Cearense volta olímpica dos Liga um sinal conturbado tenso cheio de nuances mas o Fortaleza Basquete Cearense mereceu jogou um basquete redondo meteu muitas bolas de três teve um excelente aproveitamento um time que não mata bolas de três hoje estava com a mão calibrada teve personalidade foi capitaneado pelo seu capitão com um perdão da redundância Davi Rosseto 21 pontos para ele 4 rebotes 2 bolas recuperadas 20 de eficiência um jogaço do Davizinho Rosseto e o time que teve bril teve personalidade soube se adaptar a partida não começou bem no primeiro tempo no segundo tempo 48 pontos venceu por 48 a 37 e mereceu essa vitória decidida nos segundos finais na última bola num lance espetacular do Espeto mãos ágeis do Svaleson que fez os seus únicos dois pontos na partida roubando essa bola e finalizando do outro lado aparecendo sendo um cara decisivo dois pontos dando a vitória do Carcalaia incrível sensacional Rodrigo Miranda já está preparado para conversar com o personagem da partida passar a bola para o Rodrigo e eu estou sinto aqui com o Davi Rosseto um dos destaques dessa partida como bem o Gustavinho destacou aqui Gustavinho Davi uma grande partida comemoração com a torcida mas você já tinha vivido um final de partida como esse? não não tinha vivido e acho que nem assistido porque tem toda a explosão daquela bola do Dexter depois tem visão e agora roubar eu acho assim é difícil falar de justiça no esporte mas eu acho que hoje a gente mereceu pela garra pela maneira como a gente se manteve compenetrado dentre os altos e baixos da partida e a gente foi coroado a nossa equipe sabe que não começou tão bem o campeonato mas vem lutando dia após dia partida após partida e uma partida como essa um final como esse mostra que a gente está no caminho certo muito obrigado Davi parabéns pela vitória vamos conversar aqui com o Gemadinha que teve Gemadinha você teve uma grande noite que infelizmente conseguiu um recorde pessoal mas bateu o recorde da pontuação do Corinthians mas o resultado não veio e com o final que machucou um pouco o time é boa noite infelizmente o pessoal para mim não vale muito a gente tem que seguir a vitória para classificar o quanto antes para o playoff mas é eu não vou querer falar que é um jogo de sorte mas eu não eu vou bater na teca eu acredito que estourou muito a bola nesse final de jogo eles erraram essa aí mas eu não tenho nada para falar da arbitragem então mas decide um jogo um erro desse então a gente focar próximo jogo contra o Infacista e tenta sair com a vitória em casa esse foi o Gemadinha e é isso né Otávio Gustavio como vocês ouviram aí alegria de um lado frustração do outro reclamação dos dois lados e a festa do time aí do Fortaleza valeu obrigado Rodrigo Miranda mandando bem demais aqui hoje no trabalho de reportagens Gustavinho no final de jogo a time uma vitória importante Fortaleza na sequência que agora tem uma sequência que tem vitórias seguidas um jogo muito complicado e o Fortaleza consegue fora de casa esse tempo o que dá para a gente destacar com esse triunfo o que dá para a gente destacar nos números da partida o Fortaleza vem jogando melhor na competição são três vitórias nos últimos jogos mas são quatro jogos em que eles tem a pontuação acima de 80 na rodada passada contra a Unifacista o treinador o Spiga ele enfatizou que foi o primeiro jogo do ano que eles jogaram completos então isso faz a diferença o time ganhando corpo ganhando entrosamento se conhecendo melhor em quadra o Mateuzinho que vinha sendo destaque vinha puxando a pontuação hoje teve o auxílio do Davi que foi o cestinha da partida o Fortaleza melhorou do primeiro para o segundo tempo no primeiro tempo tiveram 13 erros só 5 erros no segundo tempo então cuidaram o melhor da bola melhoraram o aproveitamento de 3 pontos tiveram um excelente aproveitamento em todos os quesitos olha lá 54 para 2 47 para 3 76 de lance livre ótimo brigaram bem na batalha de rebotes vencendo 32 a 31 conseguiram defender bem a equipe do Brasília mudaram a estratégia defensiva em cima do Gemadinha Gemadinha teve 18 pontos no primeiro tempo teve 11 no segundo estava quente no jogo mas mesmo assim diminuíram a pontuação do craque do time do Brasília então na minha opinião eles mereceram a vitória e não é de hoje eles estão jogando melhor já há 4 rodadas aí portanto 82 a 80 super transmissão da sportsbet.io para vocês vamos dar uma olhada nos melhores momentos de vocês que chegaram agora muito obrigado conseguimos atingir a nossa meta de likes aqui mais de 1000 likes nessa partida você que ainda não se inscreveu no nosso canal fica à vontade para se inscrever foi um jogaço de bola vocês acompanharam aqui com a gente a vitória para o Fortaleza Basquete Cearense fora de casa 82 a 80 e o Basquete Cearense uma sequência importante de vitórias duas dentro de casa que entra os dois gaúchos Caixas Leão Corinthians vencendo também agora o Brasília fora de casa agora importante para a sequência do Campeonato do Carcalaio obrigado pessoal aqui pela participação a gente confere os melhores momentos desse jogaço e aí o destaque para você fica para Davi Rosseto portanto o cara da partida eu acredito que o Fortaleza fez um bom jogo coletivo a estratégia do Brasília e do Dalia Barbosa era dar volume de três pontos para os armadores eles tiveram um bom volume de arremesso de três pontos ao todo eles arremessaram o Mateuzinho arremessou sete bolas de três e matou duas o Davi arremessou cinco e matou quatro então 50% de aproveitamento somados 12 chutes seis bolas certas então um ótimo aproveitamento para a dupla de armadores e ao mesmo tempo eles não tiveram pressa no arremesso eles souberam dosar a posse de bola a hora que eles tentavam o arremesso e a hora que eles criaram no entorno e aí eles se aproveitaram de caras que são pontuadores principalmente aí o McLaren cestinha do NBB que foi agressivo no último quarto fez 20 pontos na partida outro que apareceu muito bem foi o Hermano o Argentino Pinheiro também apareceu bem metendo bolas de três importantes aí no último período deixou 11 pontos então um jogo coletivo com boas escolhas ofensivamente e com o Davizinho sendo o destaque da partida sendo um cestinha com 20 pontos está certo aí a análise de Gustavinho Lima sabe tudo de basquete só me reiterando que foi contra o Caxias e o Linfacisa as suas vitórias no Fortaleza Basquete Serença agora a terceira contra Brasília fora de casa obrigado a todo mundo que deixou aqui a inscrição participou da nossa transmissão o Brasília joga agora contra o Flamengo depois de amanhã dia 11 7 e meia da noite você confere aqui no nosso canal contra Brasília contra a Unifacisa depois de amanhã 7 e meia da noite depois de amanhã também tem Cerrado Basquete e Fortaleza Basquete Cearense 8 horas da noite você confere com detalhes no site Liga Nacional de Basquete LNB com o ponto.br e claro todo o conteúdo do NBB nas redes sociais estamos aí no nosso canal do YouTube também tem Twitter Instagram e TikTok arroba NBB Oficial Gustavinho Lima meu parceiro obrigado por mais uma meu querido até a próxima que jogasse só jogasse ao seu lado obrigado a toda audiência que compareceu ele me veio pegando fogo com o primeiro de horas hoje 3 da manhã essa adrenalina ah essa daí para acalmar coisa linda mas obrigado parabéns ao Fortaleza Basquete Cearense por essa grande vitória fora de casa muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente nessa super transmissão obrigado a sportsbet.io obrigado a Liga Nacional de Basquete a toda a equipe de comunicação toda a equipe de transmissão que faz um trabalho excelente até a próxima galera um beijo no coração esse é o NBB o novo Basquete Brasil temporada 22-23 simbora vai pegar fogo ainda jogasse hein até a próxima tchau tchau eu vou mostrar para o Dedele Tchau